Eu conheci o meu autorado esse ano também, e no meu projeto de pesquisa eu estava querendo falar sobre astronomia, e na minha discussão nos últimos tempos eu resolvi falar sobre os grupos de astronomia. O meu projeto, então, a minha principal pesquisa que eu ainda não tenho mudado é como os grupos de astronomia ajudam na divulgação, na pesquisa, no ensino de astronomia. Qual o impacto dos grupos de astronomia nesse trabalho? Eu podia só trabalhar com ações em particular, mas eu prefiro trabalhar com os grupos porque daí eu vou pesquisar o que acontece no Brasil, o que acontece no Estado, o que acontece lá na SPCA, que são essas opiniões públicas. Então, o professor está fazendo observação de grupos públicas, o que acontece lá, o seu grupo, o que acontece nessas observações, um monte de astronomia que fica, quem aprende, que aprende. Mas, para poder fazer isso, eu primeiro preciso entender como é que esses grupos se formaram. Da onde saiu a habilidade que foi formando essas pessoas, que foram construindo pessoas que não tem nada a ver, que é, por exemplo, o pastor é educado, o professor físico, o professor de ensino fundamental, o outro biólogo, o professor de matemática, o outro é sempre que eu não tenho informação nenhuma, o comerciante, o vagabundo, etc. Então, quer dizer, cada um tem a sua formação. E aí, a gente quer exatamente tentar entender como é que foi feito isso. Para poder fazer isso, eu vou precisar entrar em contato com vocês. Então, o meu único contato aqui é que amanhã, eu estarei com uma baixinha, curtinho de mente, pedindo e-mail de vocês, para que eu possa, depois, encargar a cada um, inclusive, para que eu acho que só vai ser esse, um e-mail com algumas perguntas que vocês vão me devolver, para que a gente possa fazer esse trabalho. Então, eu vejo para vocês, que no empate que vem, eu já dou o primeiro resultado. No segundo empate, eu vou apresentar esse vídeo do pessoal, que eu digo agora, eu vou apresentar essa maneira. A gente vai conseguir, também, encerrar, né, esse trabalho, a primeira parte, a primeira parte de pesquisa, a primeira parte de pesquisa, que começa a parte de escrita, e dá alguns resultados. Como se posso apresentar, acho que me concorrer para vocês, eu vou trazer esses dados. No final de tudo, a minha tese, espero que seja na história sobre os grupos de autonomia dos fatos do Paraná. Tudo bem? Então, amanhã que eu vou mandar uma mensagem, uma mensagem de vocês. E eu vou mandar um brinca e um mensagem, com um respeto, e logo depois eu vou vir a propaganda da e-dia, na sua casal de ato, mas, quando o computador, é. Se ele estiver aqui, ele está fazendo esse negócio. Em vez de Facebook, agora ele está com Drakeface. Eu prefiro subir a minha Dark. Darkface, aí eu prefiro o Dait. Aí eu falo o que ele quiser. Se você quiser, você vem na sua palestra, você fala, senhor. Boa tarde, pessoal. Só um pouquinho, parece que eu estou gravando a palestra aí, então acho que vai se terminar só três minutos, já que eu recebo a palavra. Então, meu trabalho também recebeu. Quem tem tempo de baixo no ano passado, depois de estar saindo lá no mapa astral, quem não tem, procura lá na internet, só brincadeira, mas não funciona, porque não acreditar em astrologia. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vai fazer da luz. E temos aqui um último, dito, assusto um pouquinho, a equação de Drake, face às últimas descobertas psicológicas, ou como disse Lucas, face, né, face, era o trabalho da face. A equação de Drake, isso aqui é uma da minha psicografia após a astrologia da UEL, que a gente concluiu pelo ano passado, e a gente já está gravando agora, então você tem mais ou menos um resumo do que a gente está trabalhando lá. E eu acho um pouquinho que passou aqui, é o Frank Drake, que é a mão dessa equação, é o nosso, como o Marginal do Rio Grande, e ele foi um dos primeiros da pesquisa inteligência e ciência do terrestre. Por exemplo, foi o item que criou o projeto de Cosma, que ele envia um pouco de nós, essa mensagem é simples, a placa da Fiber e o distinio da Córdia. E aqui está, o prédio dele. O projeto Cosma, eu sempre achava que Cosma, Cosma era uma coisa, mas na verdade, era uma princesa do mundo de Cosma, e o pessoal se falava, Alice, o Marginal da Vida, e tal, mas era uma princesa, precisava Cosma, e o meu nome era esse grupo. O primeiro projeto que eu trouxe já, teve passagem de inteligência, inteligência até essa. Ele fez o que? Então, em 1960, o Observatório Nacional de Rádio Astronomia, na área de origem ocidental nos Estados Unidos, fez um lugar de resfórdio de 26 ebitos, para poder realmente ouvir duas estrelas, tal 7 e a 2.000 e a 2.000. O que estava a foto cheia do observatório que ele utilizou, e o que foi que ele registrou tantas estrelas, inclusive de sinais avórios, mais sincronaturais, inclusive de algum tipo de inteligência, e da revista do terrestre. aqui está aí com uma foto atual, atrás do grande arco-telescópio, e infelizmente, acabou não encontrando nenhum sinal. Depois disso, lá no Marginal de Ciclo, nós temos o maior arco-telescópio de discos do mundo, que tem 304 metros de diâmetro, e em 1974, eles viram reinaugurado esse rádio observatório, esse rádio-terrestre-cópio, com uma condensa aqui maior, sempre de 20 TWh. E decidiram que, em homenagem a isso, eles resolveram fazer uma mensagem inteligente, para ser enviado para o espaço. Na verdade, na Terra, vão haver um grande adivinçor, fãs, eles veem os sonhos de live, de TV, ou de direção, por exemplo, de TV, direção sapéria, de bom. Então, na verdade, na maioria, precisa mais de espaço. Essa aqui foi a primeira mensagem, voltada especificamente, que a comunicação é nisso que é essa. Então, quando a autoridade já vira, enviada, em direção ao lugar do ano 13, da Herbis, que é de 323 a 25 milhões de distâncias de nossa. Foi feito com a remissão de 1.670 milhões de dados. Por quê? Vamos ver. Primeiro, aqui uma forte imagem do pessoal de Herbis, inclusive, aqui, você passa o professor de um contato, com o carceiro. Aqui, o ano 13, que é o lugar do ano 13, de Herbis. Por quê? É um lucro sempre, aquele resultado da multiplicação de dois números primos, 23 e 73. Por isso, você faz uma matriz bidimensional, o que é? Você pode fazer uma poste com um mosaico. Isso aqui são os números. e se você colocar o número aqui, no número 3, 23 por 73, vocês conseguem perceber que entre o zero e o número, parece que é formado tipo um desenhozinho. e se a gente colorir, fica assim. É a mensagem de Ames. Tá, agora aí, como o mosaico vai ser aplicado? Não sabe, quem é que é? Você vai falar o quê? Não interesse. Não interesse, né? Não, deve ter como, né? Só que a verdade, pessoal, aqui, ela foi montada, 23 por 73. Se você montar 73 por 73, é nesse. Então, é importante ser para que seja, nesse caso, de forma coberta. Então, vou mostrar aqui, um pouquinho, o que é o conteúdo dessa mensagem de Ames. Vou dizer, pessoal, ah, detalhe aqui, pode ser retirado, é atual, não. Mas tudo bem. Primeiro, pessoal, a mensagem de Ames. Agora, com o Ames tem os números, ensinando, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, e 0. Aqui, uma molécula de BNR. Olha, os BNRs, então, seria a base, BNRs. Depois, aqui embaixo, no botígios, em qualquer burro, qualquer pessoa, consegue ter, previamente, ó, os grupos de fosfato, desoxicrimose, não, eu sou sempre aqui, ó, aqui, aqui, de um homem, aqui, o número de moléculas, de base, nitrogenadas, que formam, de DNA, tem um anel, uma dupla, S, de DNA. São desenhos, mostrando, esse tipo assim, mas como eles vão ligar, em um mês? Ah, é nada, é uma entrada, olha o desenho, mais o que, isso, que tem, e, esse, Embaixo de um andar aqui, o presente seria um homem, né? Do lado aqui, o tamanho de ser de um homem, dentro da cancha, isso aqui é um pouco mais fácil de entender. Como você imagina, os planetas do Sol, Mercúrio, vento, terra, margem, tudo, estudo, 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 estudo. Com a terra destacada, mostrando, olha, isso aqui é especial. Deve ter vindo ali. Você é seu barco, né? Claro, não é problema, né? O barco, o pessoal que é exercido, e aqui, está mostrando o tamanho que ele é, 305 metros, mais ou menos, em relação ao comprimento de ondas dividido pelo número de 9,3. Tem um? 3. Detalhe a fazer uma força, tudo bem. Detalhe, pessoal. Esse foi muito por acaso. Quando eles iam fazer essa enganação da currência, então, quando eles iam fazer esse de 20kW, era uma energia que mais pesante estava no alto do céu. Que é o problema que o pessoal pode ser apontado. Não. Que verdade. Está a 25 minutos de distância. Então, eu vou para um lado do ar. É como se você fez isso o seguinte, pessoal. Tem um? O avião passa do lado. Você dá um tiro no avião. Quando ela vai chegar, o avião já entrou. Ou mais ou menos. De outro, futebol. Está no cara correndo lá, para o atleta, você vai com a bola. Ah, bom e o seu amigo para cá. Você joga sempre na frente, porque a bola vai acompanhando ele, vai correndo, vai colocar o carro para frente lá. Se ele estiver aqui, tem mais um estudo. Vai lá, ou... Agora vai para o atleta para falar. Ô... Amigo, por que você morre? Eu vou lá para frente, vou cá para o seu reto chico, né? Entretanto, essa bolestimilidade que está lá, eles serão evitados em qualquer lugar que ele bate. E dizem que houve a resposta dessa mensagem. A mensagem é de Tiobo, é que até a gente fez bem grande. Olha aí, eu disse aqui, pessoal, não estou falando que é verdade para a criança. Quando o pessoal que utiliza ervas não listas acaba imaginando. Esse aqui é um funcionador de Tiobo, é que até, e dizem que apareceu isso aqui na plantação de perigo lá. São os dois desenhos aqui. Aqui, olha, o desenho da plantação de perigo, a mensagem é de círculo, e isso aqui. Então, seria ver como o nosso DNA tem uma trícola hélice, em vez do celular, olha, um letrezinho, e aqui o nosso equipamento, que é do DNA. Aqui é uma comparação, para vocês terem ideia, olha. Aqui, olha, dá para ver melhor como seria. É ali em dois mil, aqui olha. E detalhe, tem um outro gavio no desenho. Com os rostos, eles aterrecem esse modelo de sacrifício. Aqui, olha, como seria. E detalhe, eles são sempre humanoid, não é isso que é engraçado. E assim, esses dois mil, isso aqui dizem, na verdade, é o desenho do tipo de rádio telescópico que eles utilizavam. Então, se você vir aqui, na mensagem, aqui, olha, o trabalho do pessoal do Recife, e aqui também o equipamento deles, olha. Quer ver, eu sou fértil. Ah, olha, olha. Eu estou mostrando a ação, eu vou poder, e o resultado. O Ricardo, o que é que eu quero fazer? Vou compartilhar a ideia. A cerragem aqui, a parte da pálpebra, 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 a gente estivesse as competências do CTS para a gente poder lançar uma afinação. As palavras 10, 11, foram lançadas daqui, de 72 e 73, para poder explorar os planetas para nosso sistema solar, a placa que sai essa placa tirando aqui, sugerida por um jornalista que me disse, mas assim, pô, e se o CTS, o Pálpebra, o CTS, como está essa arte espalhona? Ficou chegada para o PowerSafe, e ela foi finalizada, desenhada pela linda, só o PowerSafe, a réplica do PowerSafe. Ela é pequenininha, mais ou menos na última altura de ecótico, um pouquinho melhor, feita de ouro, 120 gramas. Aqui tem o PowerSafe, em cima da placa. Aqui é o mais fácil. E normalmente, por exemplo, o seu nome como é? Você vê esse nome? James. O James, claramente, se o James encontrar essa nave, imagina que você é um ET, James. Achou essa W aqui. Com esse desenho aqui, você acha facilmente o quê? O que é isso? Pois é. Facilmente, aqui, tem a posição do sistema solar em relação aos exercícios consagrados da Láctea, em relação ao centro da Láctea correto. Aqui, a gente tem um átomo de hidrogênio e outro. Nós temos um homem, uma mulher é médio. Nome o quê? Um homem é médio, porque esse nome é colocado na hostagem. É, então, eu fiz uma mulher é médio, é verdade. Você vê? É, então, está frio, mas ficou desculpado, está frio, velho. Mas, na verdade, não é assim. É, eu tenho uma questão. Eu sou um homem de um homem e uma mulher é médio em relação à nave, e aqui no sol, o terceiro da Láctea, sai de lá. Ah, mas, quem não é que é isso aí? Queria o quê? Que tivesse inglês, português. Vamos dar aqui, ó, para colocar aqui, colocar, ó, algumas promoções. E aí você vai parar aí também. O contrato é um dedezinho. Ele está apegado, ele é assim, bate nas palmas, ele é assim, cara, é tipo contrato, não é? Fazer a discussão, porque ele gosta de discussão, o coração da aula, ele fala, tá? Então, assim, está preparado, tudo isso. Tudo bem. Aí eu disse o que o outro agora é, vamos aos depois, eles foram mandados na regra de 1 e 2. Aí tinha um conviteiro desse tipo de carceiro, que fez parte de vários, vários pesquisadores e cientistas, com um motivo de elaborar algo mais complexo e armado da palavra, para a socialização de satélites feministas, que conseguisse se envolver um pouco mais sobre nós. Nesse início, eles colocavam 115 imagens, colocavam as informações chamadas de 55 livros, e, inclusive, esperando, inclusive, por que essa farinha? Entendeu? Então, a gente tem um uso das mais variadas. Aqui está o disco de ouro. Aí você fala. Por exemplo, nós também indo no meio de qualquer, Por que? Conjuro! Se achar um disco desse, você vai entender como será o disco desse aqui que tem dentro dele. O que você faz, Juro? Você tem uma procura manual de instruções como funciona. Mas você tem um empranto assim na Bíblia. Como que usa? Pega uma nova. Você vê o disco, querendo uma nova resolução. E qualquer lança aqui, um ano a gente vai fazer o que vai usar. Não vou entender, mas é o disco, é o disco. É assim, veja alguma coisa. Aqui seria uma resolução indicando que são cheios de treitas de disco, os comprimentos de onda, que fazem parte disso aqui, mais ou menos, a posição do Sol, a relação das excursais, hidrogênio aqui, tem que ter uma agulha para poder colocar esses... Não é que fizeram, não é que tá. Então, ali, olha, a explicação, né, de como seria feito a leitura. E aqui as pelas imagens que foram inseridas nesse disco, elaboradas pelo Floreteiro. Aqui ele fez aqui uma demonstração dos números, como seria a notação médica, que a gente domina, mas na matemática. É, algumas... Isso aqui, mas depois, olha, luz do Sol, olha, a terra de sacada, os outros projetos. e o Sol, olha, a luz do Sol em relação ao centro da galáctea, a luz do Sol em relação ao centro da galáctea, e a luz do Sol em relação a uma conduzida da galáctea. Tudo bem, isso aqui o que ele fez, mais ou menos, é para poder tentar entrar com os nossos mesmos testes. Ainda não era um projeto real da nossa palestra aqui, que acabou de ver a equação de lei. O que foi? Em 61, eles fizeram a primeira reunião do Grupo Sétimo do Grupo para pesquisas de inteligências interesses. O que é direito? Para ir no curso de estimular esse diálogo do pessoal. A sequência de novo, na equação, para a gente descobrir o número de definições dos interesses inteligentes, pegando um movimento dado famoso neste momento. Essa turma que a gente tem uma combinação, que chama o grupo, será que ele é um evento ali, ah, a gente vai fazer novamente uma compatibilização que a gente vai ver aqui com 7 variáveis, Ou seja, de hora que nós soubermos exatamente o valor das sete variáveis, o que achar no resultado final é preciso? A questão é saber o valor das sete variáveis, e já o que é o resultado. Aqui tem a equação no quadro do curso, lá em Greenback, que ela escreveu a economia do lado de 7. Também é igual a indivídua desses fatores aqui, quando o amigo Frank veio aqui lá, escreveu uma equação. Essa equação, a posição original que é essa aqui, ela busca apresentar a taxa de estilos de retorno ao alto de civilização desses extraterrestres conectivamente a X. Tem uma outra questão que a gente vai definir, ela busca valorar o valor total de civilização dessa aqui, que é original. Mas quando eu estou assim, você tem que pegar a taxa do alto médio de formação de estrelas, da minha láctea, multiplicar pela alteração de estrelas com os céus coletários, multiplicar pelo número de planetas habitáveis, ou seja, para a zona privada, é a alteração de planetas onde a vida surgiu, que não basta ser evitado. Será que tem surgido? A alteração desses planetas onde a vida surgiu vai se desenvolver a inteligência, depois a alteração das civilizações inteligentes, que vão ter interesse e vão ter contato. com outras civilizações. E o tempo esperado de vida nessa situação, como tem que trabalhar? Um ano, quinte anos, um milhão de anos, um milhão de anos? As variáveis, são sete variáveis. Três variáveis, que estivam agora a transformar um dia, que é uma questão de formação social, número dos sistemas planetários e os planetas situados na região da zona bancária. Tem dois que são a biologia. Quantos a vida vai surgir e quantos é a medicina da inteligência. E tem outro dois que vai virar, ciências sociais, histórias, filosofias e antropologia, que vai ser a vontade de comunicar salvo das civilizações e o tempo de vida dessas civilizações. A gente vai falar aqui, predominantemente, das questões relacionadas com a humanidade. É, que é o valor de formação médio para um álbum de estrelas na galáxia. A última pesquisa que fez isso aí, do que o Cargo Arnettio, em 2008, foi uma pesquisa que já usou uma pesquisa integral da internet, quando eu falei, as profícias da Edward Darwin. Ele diz que, normalmente, serve de quatro massas solares, e a parte de gás, de 137, é comprometido a diferença. São as quatro massas solares que vão representar 177 estrelas. Isso é uma pesquisa de atmosfera do Sol, uma das manolórias da Dança Vermelha, que, inclusive, vai ser bem interessante, o cenário que a gente vai ver depois. Então, hoje, o valor mais próximo do que a gente tem de R, é 177. Poder estar, mas, por exemplo, no começo da galáxia, em São Paulo, ele é mais alto. A gente estava só com a ideia. Hoje, isso que você tem de 90% do material em azul, na verdade, já foi convertido pelo menos uma vez em três. No começo, não. É tudo dígito. Se você dizem que dígito, é um tempo passado mesmo. Mas, sempre que não se tem mais história, hoje, ninguém mais. Já ninguém mais, claro. Não dá. Aqui, o satélite do integral que eu fiz a pesquisa, aqui a gente usou um decaimento de alumínio num composto de magnésio que era muito estábulo, e que aí, ele emite uma adição de um ângulo. A tendência que precisa vir chegar a essa transformação de quatro massas solares por ano, em cinco estrelas, em um de sete estrelas. Agora, vem com as questões mais evidentes. O número de sistemas somentados. Quando a explicação foi feita, em 1961, já nos conhecia nem o planeta fora dos sistemas solares. Então, até em conta, pensava-se, que os sistemas solares são raros, diferentes. Hoje, um pouco muito disso. Hoje, pensa-se que a grande maioria das estrelas deve ter necessariamente valido na sua mão. Dados obtidos em 2002 e 2007, ou seja, relativamente antigos, podem ser existentes de planetas, órbitas entre milho, no nervo hormônico, e tênis do nervo hormônico, que dizem que, das sistemas observadas, de uma massa. Dezessete por cento, com uma margem de um de sete por cento, para mais ou menos, possuem uma renda semelhança Júpiter, com massa. De zero em uma treze até dez vezes a massa de Júpiter. A massa de Júpiter é mais ou menos, 318 vezes a massa da Terra. Então, mais de um dezessete por cento das estrelas, como será, a essa época, até 2007, tinham, ao ponto de sete por cento, um planeta semelhança Júpiter, entre essa ordem, de milho-medes perônica, até milho-medes perônica. 52 por cento deles, com uma margem de 22 por cento, ou menos, com 29 por cento da massa. Notem que, as margemiras são grandes, porque os raros ainda são decipientes. Não é como se a gente precisa, mas este é nada, e a gente está, de uma questão, nós vamos refinar esses valores. Então, os entes decipientes, mais da metade, possuem uma linha de decipientes, é de tudo, com massa de teres, a primeira vez a massa da Terra. E mais de 60 por cento, tem planetas do tipo super de terra, que são terras maiores, mas são monstruosas, mas são maiores, de 5 a 10 vezes a massa da Terra. Então, poxa, é algo realmente muito prolífico, as essências de planetas solares. A primeira vez que o planeta publicado, com confirmação, considerou que a gente depois foi concluído o que era, a entidade solar, foi publicada pelo campeão do volto, em Brasília, no 98, e aí se tem a BNACP. Aqui está mais ou menos, o PNF desse planeta, mais ou menos, 1.8, ela fere 2.4, quase unidades astronólicas. Aqui está tudo aqui, se transformar em comparação ao sol, ver tudo bem, você tem a arte, nesse planeta, dizendo aqui, a sua estrela, a distância que ele estaria aqui, com essa margem direta. E aqui é mais uma ilustração de como seria a sua horta, e aqui é uma imagem dele, bem clara também, pô, mas é, aqui seria a estrela, e essa manchinha, pequena manchinha, e esse planeta, que ela se feita. agora, hoje, nos últimos dados antigos, nós temos os 889 mesmos planetas confirmados, os 889 mesmos planetas confirmados, os 889 mesmos planetas confirmados, são palavras semelhantes pelo mesmo objetivo. E nesse total, foram descobertos em 694 estrelas, ou seja, em 694 estrelas, sendo que nesse total, 103 são os sistemas planetários, ou seja, são mais de um planeta, ao redor de uma estrela. e isso é porque, os nossos dados, de carteiras do comecinho, os nossos equipamentos são muito ruins nesse tipo de observação. Isso não consegue, por exemplo, ah, vamos olhar para a estrela, apontando a atenção, ah, que ela está de um outro planetinho. Não, os 989 mesmos são detectados como? Ou pelo avanço do campo nacional, pela ajuda. Por exemplo, o planeta gigante da estrela, a gravidade da estrela está em problema, quem tem gravidade da estrela, está em estrela. Então, ela dá para um leve bambulear, e não assim. E para esse bambulear ser mais intenso, mais fácil de observar, você tem que ter um planeta grande e quanto mais forte na estrela possível. Ou você pode obter aquele planeta através do método de luz. Quando esse planeta passa à frente da estrela, a luz que é recebida por nós, sobe em um pequeno decreto. Então, por isso também, o maior planeta é mais fácil de ser localizado, através do método de luz. Então, com esses nossos métodos, em geral, a gente só não consegue encontrar problemas muito grandes, de pertença e próximos da estrela. Ou seja, o local é exatamente com o nosso, que faz com os dinamitados no resto da estrela da estrela da estrela. Agora, com a missão que é, com a missão corrupta, com a missão francesa, nós conseguimos descobrir vários planos de uma hora para os planetas, mais semelhantes à Terra, e em uma hora para os um pouco mais distantes. E com o passar dos anos, vão ter dúvidas que nós vamos subir muitos mais planetas, em condições mais e mais significativas com a existência de vida. Mas tudo bem. A gente tem quase mais três mil planos de projetos ainda para os outros planetas. A missão Kepler, que o satélite que mais descobriu esses planetas, foi nas águas de Greenloch, aqui está a modelagem dele, do satélite, e ele iniciou principalmente três planos de projetos, ou do trânsito, ou do novo modelado das estrelas. aqui, pessoal, são os três dados. Só para experimentar, esse gráfico aqui, olha, o tamanho do planeta, dos lugares do planeta, ou dos seis planetas, em relação ao Terra. Um raio de regressos, quatro raio de regressos, uma raio de regressos. Aqui, mas aqui, são os netúmulos, né? Entendeu? Se vai ficar juntos, eles. Só para entender, os pontinhos azuis são até juntos em 2010. os pontinhos vermelhos até ficam ali em 2011. Perfeito de regressos em 2012, olha só, quanto mais está abaixo aqui, mais difícil é a protecção do que menor é o problema. E, possivelmente, a gente vai se provar para esse tipo de processo. Ou seja, vejam só que, quando há certos anos, apenas de dois anos aqui, o homem grego, na verdade, o número de proteção aumentou muito, e tinha uma forma muito mais viável da presença de vida. aqui, por exemplo, a ideia é que esse aqui é um campo de divisão do Kepler, se tirar as fotos dele é assim. Vamos usar. Em julho de 2010, nesse campo de divisão, ele tinha esses planetas, possíveis planetas solares. Em fevereiro de 2011, elas não continuavam a melhor bastante. Em 2012, temos a revisão. Já estamos aqui um pequeno princípio do céu, um sapete pequeno, ainda do mundo, uma tecnologia nova, já conseguimos detectar centenas de possíveis nos nossos planetas. E como eu posso dizer, o que até 20 anos atrás é a visão científica, hoje é uma realidade comum. quando tiver, o que ocorre com vocês de exo-proletas lá, talvez não tenha um dado, porque o que eu lembro não tem que fazer durante a semana, porque você tem que anunciar. Só para ter ideia, quando tem um aplicativo, que você vai que você tem que mostrar, de planetas exassoadas. Quando você tem uma cateleza, qual foi o que ele tem que dar uma nova, quatro novos exo-proletas catalogadas. aí você tem que dar todos os dados. Olha só, todo dia, as tempestagens que você não tem muitos planetas para descobrir. Aqui que eu tinha uma ideia só, em termos de tamanho e temperatura dos planetas, olha só, aqui está mais uma terra, a temperatura agradável, a temperatura mais sublime para cá. Então vejam que realmente os planetas, são planetas grandes, bem altas de núcleo, e muito rins, porque são grandes, bem macios, bem pesados, para poder contrabalancear a maior parte da estrela, eles são muito quentes que estão bem próximos da estrela. São planetas mais fáceis, mais fáceis de serem detectados. A gente tem uma operação em 2012, ó, de alguma lista de possíveis planetas detectados. Como é esse sinal de tamanho, em relação a Júpiter, Netuno, e até aqui até aqui. Também o grande para mim, são planetas grandes, das ossos. Mas pessoal, estamos juntos, Aqui eu vou passar um dos planetas mais interessantes, B1, mais interessantes, até, Kepler 37D, 37C, 37D, são três planetas, sempre que a gente pensa em Kepler 37, 37D, com o mesmo sistema. Um dos planetas, que estão na zona habitável, que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma região turquíssima da vida. Que é para descobrir esse sistema é coordenado aqui, ganhadores tem dois, ganhadores tem um, 22 tem outro, e quem já não conversou deles? O que é interessante, uma tabela no começo desse ano, de 2.740, que é a tabela. Isso é que também se tem dentro de uma tabela. Essa é a tabela. 202 no mês de junho, e 211, bem mais de julho. A gente está falando de mais maneiras dessa região aqui, maior oportunidade de vida para todos nós com nossos pais e pais adolescentes. E aqui a missão francesa, dividendo a inscrição brasileira, a missão corrompo, nas águas 26, é um trechozinho pequeninho, de 20 pontos centímetros de diâmetro, observando trânsito de problemas, além da inscrição da prensa subscrever. Aqui uma lista de outros momentos descobertos, o nome do projeto da U.S.B., o raio, em relação à terra, esse ex-conselho dos raios da terra, e aqui a gente tem 20 anos, quantas vezes é o geomo? Quantas vezes é o dia, desculpe, o dia do raio? Os dias em geral são sempre curtos, porque estão sempre muito próximos da humanidade, o ponto mais próximo, mais rápido que vai dar a humanidade. essa é a missão dos comportamentos ao redor de águas de estantar com o gay. Como você está com o gay, não se inscreva com o planeta desse, se inscreve com o ar, não se gostam de nós, o posto que ele se inscreve, o alto de estrelas, o alto de estrelas, e o alto de estrelas, e o alto de estrelas, Você é tudo suberto com o planeta ali, e comprovar. Alô. Se conservar uma esp massissa do sol, já está sens regenerado com o sol do águas. Ou seja, não deve ser algo muito rápido para os events. Alô, deve ser algo muito prodiverante. Aqui se eu queira, para o alto e ao limbo e pico, por quê? Ah, porque esse fosse mais um地 tem que eu ia estar na louco não, alô, 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 o que era? Alô, laws, e tal, o reme余 e os valores ser leio. Então tira uma terra quente. Porque com quem mora ... ... 0,4,9. Um número de estomólogo é esse espaço que separa a Terra e o Sol. Então, você é visto a 0,2,0,4. Literatura média, lá, foi de 100 e 100 graus. Esse é o índice, que vem, que mede, da similaridade, de um planeta, com a Terra, que vem na história. De tamanho, de monte de coisa... Eu sei pessoal, isso aqui é um planeta quente, praticamente nosso que é o desejo de vida, mas estamos começando a detectar. Então a gente vive ali, principalmente ao redor de estrelas, parece algo muito prolífico, muito bom, muito bocoso da Via Láctea. A Via Láctea tem um monte de planetas na zona habitável. O que é a zona habitável? É uma região do sistema planetário que tem características e merece a terra. Ou seja, a água pode ser contaminada no líquido, etc. A queima também a gente vai comparar com o sol. De acordo com a massa da estrela, e consequentemente do seu vidro, do seu erecção de calor, a gente vai encontrar a reação na zona habitável. Então o seguinte, o sol. O sol começou a ser uma fogueira. A gente faz uma fogueira aqui, o que vai ser que ele pede uma outra. Se for um fogo baixinho, tá frio? Você poderia ficar confortável? Você poderia ter um metro de distância. Às vezes a fogueira é um pouco mais forte. Peraí, por exemplo, aqui é um pouquinho mais longe. Aqui está adotado. Está confortável. Se a gente tiver uma fogueira mais forte ainda, tem que ir mais distante. Agora ele está bruscoso. Às horas habitáveis dos correntes é a mesma coisa. Quanto mais frio é a estrela, mais próximo ele está a ser orbitável. Eu estou, por exemplo, no sistema solar, a zona habitável. Se fosse o sol fosse uma estrela duas vezes mais massiva, seria descontário para cá. Se fosse metade da sua massa, seria devido a essa forma. A gente tem uma ideia. Aqui tem alguns planetas de estropeço na região da zona habitável. Esses eventos são mais distantes. Estrelas mais quentes, ou mais distantes. Estrelas semelhantes ao sol, mas com as pequenas estrelas, as estrelas frias. Estrelas frias são mais quentes, né? Estrelas de 2 anos de caos, de feitação do superfície. Seria uma zona habitável mais próxima. Deixa eu ter uma ideia. Aqui tem alguns planetas de estropeço na região da zona habitável. Esses vieram até porque a gente vai falar mais sobre esses são grandes, porque isso é a existência de vida da igreja. Veja que a Terra e Marte estão mais ou menos na região do chão de zona habitável. E detalhe, pessoal. O sistema solar da zona habitável, a Terra da Terra vai ter mais ou menos menos até mais ou menos mais. Só que a gente tem uma zona habitável deslocada, em volta de Júpiter. Então nós temos uma zona habitável com gelo, com água. Então aí você tem uma zona habitável deslocada. O que você vai dar então? Aquele S581. Aquele que ele encontra esses planetas aqui descobertos. Nesse discípulo S581 de G, ele é visto como uma grande progressa de planetas que a gente quer, dos aspectos. Aquele S581, que eu não lembro de ter o nome dela. Aquele que se traz aqui a zona habitável, e a questão de S581 é menor que o Sol, consequentemente a zona habitável está mais próxima. E esse planeta aqui é extremamente semelhante à Terra. Ele tem quatro vezes a massa da Terra, e o irmão tem quatro vezes ao diante do nosso. O que é maior. E o brilho da S581 é menor. E o que tem hoje no Sol? Aqui é uma comparação. Aqui é a Terra entre os planetas que existem ao redor desse termo. Segundo o B, F, C, V, G, eles acham que é o mais semelhante à Terra. Aqui é uma comparação só com o Sol, e o repúrio do planeta da Terra. Aqui é uma experiência de comparação com o que está bem mais próximo a Terra. E como seria mais ou menos nesse planeta, você observa nesse termo dele. que é o S581, e o S581, G, que é o Sol, só com as ondas, que vai ser a zona habitável. Aqui é outro sistema interessante, o KERP22, que tem vários problemas, e o KERP22B, vejam só, aqui está a estrela e a zona habitável. Ele está perto da zona habitável. Ou seja, pode ter água. Ele está dentro de uma zona habitável, a gente fala, em região C, N7, a nossa. A terra, mas quem sabe, de repente, não pode-se ter um tipo de vida baseada em outra temperatura, temperatura mais quente, de repente, a gente está usando uma vida semelhante à Terra. Com uma foto, com uma foto. Mas concepção artística do planeta, né? E como seria o KERP22B. O KERP22B. E aqui, olha, os candidatos, na zona habitável. Agora, aqui nós vamos contar os candidatos para a zona habitável, descobertos pelo KERP. Aqui, olha. Terra, retorno e julho. Vejam só como foi habitável. Em julho de 2010, alguns. 2012 mais, 2012 mais, 2012 mais, 2012 mais nenhum. Uma série de possíveis candidatos, com uma de semelhante à Terra, ou seja, na gravidade, mais quarta, mais tranquila, e, de repente, a gente pode acabar desenvolvendo. E que só os mares, né? E que só a gente com mais, quanto o tamanho está mais frio, a temperatura está maior, e quanto a gente encontra a temperatura mais próxima na zona habitável na zona habitável na zona habitável na zona habitável. E que esse sistema, 62 do KERP22B, o que parece, pelas duas considerações, é que não é que apenas é comum haver um candidato à zona habitável na zona habitável. É muito comum que haja várias teléfonas na zona habitável na zona habitável, e, possivelmente, uma ou mais teléfonas que estejam achando na zona habitável, ou seja, uma região proposta de construir dentro de vida, ou das funções para que haja construir dentro de vida. Aqui é uma comparação só desse sistema proprietário aqui, ó, o B2F na zona habitável, o B2C na zona habitável, e está contínuo. O sistema proprietário já com dois elementos na zona habitável. Aqui, cabe a imagem contínuo. aqui, só uma conta aqui dos mais interessantes do que é, para que esses dois pontos juntos, os 22,000 anos, tem outros aqui, então, o B2F na zona habitável. Mas, também, na zona habitável, o interesse é o seguinte, ó, o período do hospital, ou seja, um órgão deles, já são números maiores, e, porém, ainda muito pertinho da esteira, aquele ângulo de alguns dias da pérdica, ele está com um dia de meses e de meses. E, com outra comparação, só que a gente tem uma ideia, que o Sol, como os estrelos aqui, é essa região azul e a zona habitável. Então, a gente vai aqui no Sol, a Terra tem os mares com a zona habitável. E vários outros planetas, na zona habitável, em relação aos seus estrelos também. Estes aqui são os principais, atualizados na glória de Jesus, já viu, os principais planetas, que são semelhantes da Terra e da zona habitável. A gente tem muitos dentro da zona habitável. Só falamos muito antes. Aqui a gente está, como pode ser reduzido esse mundo, apenas para que a gente tenha sido reduzido nesta Terra. A planeta Terra, a massa terrestre, o planeta aqui, bem semelhante da Terra, aqui está a data do Silberto. Abril 2013, sete ano 2010, então só ia abrir em 2013, esses dois aqui. Ou seja, o orgulho desse planeta é muito grande. Aqui uma comparação também, com os candidatos, em relação ao volume de luz recebido pela sua extrema, é uma questão da seguinte, pessoal. Se o planeta estiver muito perto da extrema, recebe muita luz, muito calor, a luz também, a galera, o planeta pode prejudicar o sujeito da vida, o sujeito do planeta, pode ser mais uma chamada de noção réplica. Mas, para a gente poder citar aquilo que a gente tinha no volume da Lapa, as variáveis da biologia, né? O Carlos Stegen, e o Clegg, que escreve, são os regras, disseram que o fato é bom ser. A minha vida não vai surgir, a nossa experiência atuação. as instituições aqui da Universidade do Nova Iorque do Sul, que se transformaram na geografia, e estiverem em alta alta, uma grande revisão de biografia, fizeram que o mais normal seria o fator de 0,13 a mais. Mas vão dar o 0,13, ou seja, a cada 5 planetas, pode haver vida, 13 que não se vão haver vida, não tem um monte de anos. A questão da desenvolvimento de inteligência, o Ernest Park, né, com os Roles, muitos homens do século passado, eles disseram que, antes de se tivesse ali na Terra, só um desenvolvimento de inteligência. Ou seja, esse modo deve ser muito baixo, é muito difícil na vida viver inteligente. E esses dois biólogos, o Mourner de Simo Mouris, ele dizem que, a tendência natural da vida é para evoluir para a inteligência. Então, deve ser um biólogo. é a questão da publicação. A publicação voluntária, a interrupção de comunicação. A civilização pode pensar como nesse pessoal, a transmissão é assim, vamos nos publicar com os seres extraterrestres. Então, vamos apontar e direcionar a transmissão. Então, a Terra fez poucas emissões voluntárias para isso. Só que a transmissão e voluntária, ou seja, a transmissão de extraterrestres, de outros girar, etc., é a outra voluntária que se tiver com o T.S. aberto. e pode ter sido detectado. Então, tem esses dois tipos de combinação. No M, não tem a presidência de vida. O Michael Schammer, que é um estudiador, que escreve uma documentação sobre o Ceticismo da Sete de Calveta nos Estados Unidos, ele fez uma análise de de 60 civilizações histórias. Ele contou um tempo médio de vida de 420 anos. Então, ele fez o seguinte, 420 anos de uma civilização, como eu na Terra, que eu perguntei o conteúdo dele. Ele está dizendo o seguinte, teve uma civilização, ela acabou com o mundo, ela começava com o sério. que ele fez uma civilização, que ele fez uma civilização, e que ele fez uma civilização. ou seja, a civilização surge ali, outra ali, mas o caminho não se estique mais fácil, e três bilhões de anos, e continua ali. E já foi o Drake, na análise dele, que disse que devia ser mais de 10 milhões do momento do existente da civilização. Na época, a gente disse isso aqui, a mulher que erradia, o Carlsen, disse que achava que não tinha erros, pegando essa terra. Se a gente pegar essa equação dele aqui, e contar os valores, os valores pessimistas, e a gente tem isso aqui no marido. A gente pegou os três valores, os valores pessimistas. Se nós pegamos os quatro, as ilícitas, se estiverem continentes ali, vai chegar um valor ali, de que a existência de uma civilização por si só, seria o que a gente tomar. Ou seja, vai ser difícil, se surgir uma civilização inteligente, vai demorar milhares e milhares, e milhões de anos, não surgiu nenhuma inteligência da arte. Então, vai ser algo que é esparso. Se a gente pegar os valores mais dos turistas, deve melhorar dizer que que o valor do centro do centro de mais bebida de mais desenvolve, e que 10% é inteligente, e que 30% é inteligente, e que vai 20%, e que vai viver desde 20% de muitos anos, chega ao valor de quase duas milhões e cenas de civilizações complicamente ativas à nossa unão, da lei da arte. Ou seja, o valor desse aqui é a vida e o interesse terceiramente concluirá com o relato direito. É que tem valor e é otimista. O valor original, dirigido pelo preto bem, enquanto os valores mais acertes por ele, vai chegar ao valor de dois e quatro vezes. Inclusivizações e processos de distribuição. Os seres humanos e mais do que? Os crentons, sei lá, mais do que? Não, não importa, mais do que? Ah, o Epiquiru, de repente. Hoje eles vão dar gosta, que a vida do João Maurício tem experiência no seu canal, o que? O senhor disse que é? É só o que está no mundo, mas o que traz os olhos novidos na noite. É só alguém que eu vou ficar. E já está passando o tempo aqui. Agradecer já para o pessoal perguntar aqui, esquecer a parte aqui. que o Gilberto Sousou, que é o meu orientador da pós, ela acabou lá, e que mexeu o sábado, que não queria o que elas tiveram aqui. Tem que ter um problema muito complexo, porque depois não tem um resultado final, uma resposta que a gente tem ali. Mas isso é a grande missão dessa integração, como disse. Não é que a gente chegue ao valor exato, mas é mostrar que a vida depende de vários fatores, inclusive esses fatores têm que ser pesquisados. Não pode ser algo muito mais provável, muito mais... ...comboado e até lá, mas não. Estarmos sozinhos é muito chato. Pessoal, é isso. Obrigado. Obrigado. A gente quer fazer uma pergunta, mesmo sobre a Soudha Malc protections, mas se quiser a história dele é arrebatada, quem assistiu o desenho SoulPark, você está no YouTube, SoulPark é o episódio zero, Ação da Nava do Card, que é restaçada na ação da Nava do Card, que é baseada na história do mundo do sexo na área. Nos sexo na área... Ele vai contar... Ele vai contar... Eu já estou querendo desligar do favor, está muito difícil. Não, o som da Nava do Card é diferente. Eu já estou querendo... Mas o Google é ativo, tá ali? Aqui tem conselho do que lá, não é assim não. O Google vai plantar, vai destruindo essas contas. Alguma comentária, alguma coisa, deus, que foi isso? Você me provou três previsões das ativações, é um otimiza, o pesquista e o mediano. Você já fez uma sua? Não, então. Essa é a minha... Vou fazer uma revisão, que eu já fiz agora, de vários trabalhos que pensam nisso aí, para tentar chegar só ao valor mais médio ali. Porque isso é um trabalho que eu tenho acompanhado. Era quando ele concluí no ano passado, de recolgação, até 16 de junho a gente pegar. Mas por que está indo? Então, tem que ter... Não tem dinheiro para falar. Não... Não... Não, mas... Estou difícil. Porque... A visão agora é certa, pelo menos, dos equações, é muito pessimista, porque os dados, pelo menos, eram muito pessimistas. Não se tinha que ter esse plano dos equações sociais. Agora, na verdade, isso está muito mais interessante. E a revisão de sujeira da vida é que era algo que se foi muito importante. E eu tenho que ir a outra gente, 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 é algo... Quem? Frank Day está aqui, inclusive. O Ivan... O Ivan é um dos coordenadores de astrobiologia do nosso grupo, ele está falando de pós-dós, com os cinco órgãos da NASA, de astrobiologia, ele tirou a foto de generais com Frank Day, e com a... a Jill Tyler. A Jill Tyler, que é a nossa bióloga, e ela que faz a arte da personagem, a Edward McElroy, que é feita pela... George Foster, no filme Contato. A gente não coloca tudo isso. Não sei se foi um museu de selo, ele era um museu de selo, mas... Eu tenho a outra pessoa. Então, a gente não olha assim. Essa conta aqui, é uma conta aqui básica. A outra gente tem que ter que levar a nossa luz. Por exemplo, as estrelas. Se você pegar uma estrelas de 1ª geração, a chance de ter que levar a sua luz, a chance de ter que vir a um paste. Porque aquelas estrelas de 1ª geração, que a condensão vai baixar uma ruptura de hidrogênio quase. Então, é extremo que o problema são as três razões. Uma incidência de segunda geração como a Terra, como o Sol, já vai ter uma metanlicidade maior, são demais os metais, consequentemente, o anel, quando você entrar ao Sol volta, vai ser mais rico de elementos pesados e pode gerar aquilo. Então, são sete fatores elevados. Mais um comentário? Não, não posso falar sobre o Maurício, desculpa. Posso falar sobre o Maurício? Ah, isso, legal, obrigado. Só um comentário, oi? Oi, Eduardo. Tem um comentário? Oi? Ah, tá bem, lá. Para você dizer que, pessoal, esse é o projeto 7, uso de descobrir inteligência e saperegues. No filme lá do campo TAPLA, quem aqui já assistiu o filme Contato? Mas, bom, aqui em cima, alguém que não assistiu o filme Contato? Assista, pessoal, já não tem a melhorar a casa a palestra. Árviva da palestra, é a preta. Então, tem que entender, o livro é muito melhor, tá? Mas o filme está bem forte. Eu vou para a gente aqui, ó. Eu tenho a relação direita à toa. Mas se eu sou para a cadeira, eu vou para a sua toa. Ok. Então, eu estou aqui para o pessoal. Eles fazem o que? Descapam os sinais de rádio e de estrelas. Três momentos de estrelas em frente ao sol. E buscam os sinais de novo. Sinais não naturais. Só que um grupo de rádio é muito grande. Não dá para ter um computador ali, mas você sabe que você é da internet. Baixa o grupo. Chama PowerPoint. Essa mesa é o grupo de relatórios. E-O-I-N-C. Back-E-O, que é o grupo de estrutura de networking. Para você ouvir falar. E é. Esse é o programa que você citava. Para compartilhar, é bastante processamento. Depois você vai fazer parte do tema lá. Sistema do projeto, o set. É de bom. Que é o set na sua casa. Se o programa vai fazer o quê? Ele vai baixar o pacote desses dados. Vai processar. E vai ter um tempo para não. No certo. E o resultado dessa análise. Você vai estar colaborando. Com a necessidade de inteligência de SDS. Já mudou as cobertas. São entradas de sinais. Não naturais. Mas estão se repetindo. Então, como você sabe. Exatamente. Por uma necessidade de inteligência de SDS. Se foi uma liga de software. Ou uma liga de hardware. Ou uma liga de hardware. Ou uma liga de história. Ou uma liga de experiência. Diferente. Mas. Pega tudo isso. Mas. Quando a gente vai participando ali. Aí se concentrar. Depois vai lá. Depois vai lá. Apregando um código de tensão. No outro. Umladım está preparado. Começou a usar. Na hora de surfar. Em inverno. Dos computadores. Ele já usou 100%. No que estava usando. Umaghetti sem acordo. Para o punter no du해� simplemente. Mas. Na verdade no básico. Para começar escutando. É um novo projeto de comparação científica motorista. Faz eu começar? Então, o nosso assunto sobre o Maurício, o nosso conhecimento é o nosso. Nesse cálculo aqui, você vem para a Láxia. Não, não precisa. Seja essa animação, em tantas vezes, no mundo, quando a gente fica pelo número de galáxias do universo, ele tinha que achar aquele comum dos cidadãos do universo que tem o centro. E esse é aquele número ali, multiplicado por cento, zero, por exemplo, bilhões. Não sei, ali dá um número muito grande. Há que o número de habitantes literalmente. É sobre o outro, pode-se? Alguém indica, a maioria dos lugares que têm revelado que o número do sistema solar são muito pequeno de planetas com tanto ar tão curto em relação ao nosso. Então, acaba mostrando que talvez o nosso sistema solar seja visável em relação aos tempos. não, não. Na verdade, até, como eu falo atrás, é que o número de planetas com a terra é muito pequeno. Agora, o número de planetas com a terra está aumentando demais, porque as técnicas de uma situação aumenta do mundo, e quando ele tem a missão da Arte da Raza, que seria para ser buscada, sabe que elas não ser buscadas ou não. Cada vez eles estão se envolvendo mais e mais missões para buscar planetas com a terra e mais coisas para a terra. Então, com o nosso método, infelizmente, a gente só pode achar. Ele já levou muito dentro do quadro das circunstâncias. Mas a chance, realmente, a gente já levou muito dentro do quadro das circunstâncias. Por exemplo, se temos uma missão, que eles falam, por exemplo, de um instrumento, que seria a gente que esteja mostrando para as circunstâncias, mas para a missão de ressonância no meio de rotação e translação, eles fiquem que, vamos dizer, elegir a rotação seja o mesmo que da translação, mas mesmo com uma modulação térmica. Ou seja, o planeta vive só um mato com um mato nas circunstâncias. Com isso, vai ter um mato muito quente e no óspero. Um mato muito frio e no óspero. Vai estar com um determinador na faixa do planeta, entre a parte muito quente e muito fria, e vai ser uma parte amena. Então, de repente, você vai ter um planeta muito longe das marmináveis, ou seja, muito costa da estrela, mas que, dentro desse processo de ressonância, do momento de rotação e translação, ele tenha uma parcela significativa dele, com os habitantes de vida. Aí, nisso, ele iria aumentar muito, 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 o número de planetas possíveis de ser metade. Pessoal, chama o licenciais, senão a gente vai acabar com ele. Depois eu vou contar as histórias dele. Pessoal, obrigado. Não tem certeza, não tem certeza. Não tem certeza, não tem certeza. Não tem certeza. Não tem certeza. Não tem certeza. Vamos para se mostrar. Pessoal, última palestra do dia. Deixa eu combinar o Maurício aqui. Menos de 5 minutinhos a gente inicia. E a gente encerra. E depois tem a sua festa, e a gente compra alguma coisa pra lá. Diz que eu dá praia. Não pega vírus. Perdi coisa. Diz que eu dá praia que é bem garantido. Tô comigo. Pessoal, vamos fazer isso. Tudo bom. Antes vai falar a gente. O que fica mais de pessoas. Parece que eu quero que vocês querem. Não. Interessante, interessante. A gente que fica mais de pessoas. Só para mostrar isso que é chato, entendeu? Para mostrar isso que é chato. Mas... O que é? O que, o que, o que? Não, tá perguntando da palestra. Vai falar um papo. Hã? Vai falar um papo. Pode relaxar a palestra. Pode falar um papo. Não, vamos lá. Prepara um pote. Preste sair. O que é isso? Beleza. O que é isso? Sim. SPCA. Isso. SPCA. 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 Estou à disposição. Obrigado. Nada. Obrigado. 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 SPCA. 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 Obrigado. Obrigado. SPCA. 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 Obrigado. SPCA. 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 Obrigado. 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 a gente encerra a noite, encerrou o dia, na verdade, e a gente vai, e o pessoal quiser se organizar, vai providenciar a ajuda também para o pessoal, se vocês querem antes ou depois da sua festa, acho que depois será mais interessante e a gente vai partir para um outro local, então a gente vai dar a ser definido isso agora também. Obrigado. Vocês notaram que esse encontro de astronomia, ele se iniciou com uma palestra sobre astrobiologia? O Miguel também falou sobre astrobiologia, eu também falarei sobre astrobiologia, foi por acaso, não foi combinado, e é bem interessante que exista variedade, só que astronomia tão variada, tão variada, tão variada, que dificilmente uma ideia se encontra com a outra. Então, o professor Timas falou sobre a origem da vida, a origem da vida em outros planos da proximidade. O Miguel falou sobre a equação de três, isso existe em planetas onde podem haver vida. e eu falarei sobre as relações sociais, culturais, que existem entre o espaço e o homem, isso desde a antiguidade, desde a antiguidade existiu isso, com a criação da astrologia, com as influências que eles achavam que o planeta era um espírito de alguém importante que morreu, então sempre existiu essa ligação do homem com o espaço, sempre existiu, desde a pré-história, desde a pré-história, tem gente aqui para dizer que não, o homem nas cavergas, estava lá na caverna, ah, ele estava lá no friozinho ou lá, não vou falar na boa né, ele estava em pedra lá no frio, humilho ou não né, de repente ele ia clareando lá fora, clareando, o sol estava saindo, ia começar a esquentar, começava o dia, opa! Então, o homem nas cavernas montava com um astro e aparecia no céu. Oh! A carne elevia, o céu, o sol descendo, descendo e sumia, é hora que ele dormia e se escondeja. Ah, então, o próprio homem das cavernas, ele já tinha essa relação social, o comportamento do homem das cavernas relacionado com as coisas do céu. Depois pergunto para que serve astronomia. Por isso que falo que, na verdade, a ciência mais antiga é astronomia. Imagine o homem das cavernas não tinha nem ferramenta, mas já regulava a sua vida através da observação do céu. Por isso que eu achei interessante fazer essa palestra, porque ela relaciona a nossa vida moderna, as ideias que existem, a evolução educacional, olha aí quem fala de educação, é importante, a educação científica, é importante que exista uma cultura que valorize a ciência. no começo, quando eu cheguei hoje de manhã, eles estavam preocupados, nossa, tem 150 inscritos. Eu falei, nossa, que milagre. É um mar de gente para um encontro de astronomia amadora, 100 pessoas, lotado. E, por isso, essa é a realidade do Brasil, por enquanto. Por isso, uma das funções que eu sou amador é a divulgação, e também o ensino, e também o quê? A luta contra ideias erradas que existem. Ideias erradas sempre existiram. E, por isso, uma das pessoas, uma das pessoas, uma das pessoas que estão escutando, e também Então, é, se eu fosse estar seguido com essa ideia, os dias são 17. E, quando eu estava no Brasil, o Brasil estava no Brasil, eu estava no Brasil. Eu não sou mais frio, o Brasil estava no Brasil, e você estava no Brasil, mas não as pessoas que eu, mais pessoas que estavam estão no Brasil, não só a grinding. E, como eu, mais pessoas que estão em se calcanções com o Brasil, todos os dias são O Brasil era uma das pessoas que em terem conhecidas... Você põe a fogo aqui no papel e faz fumaça. Por que a fumaça subia? Na Idade Igreja, Paulo se explicava porque a fumaça subia, porque o lugar da fumaça era o céu. Se você pegasse uma pedra e soltasse, onde que é o lugar que é a pedra? Você não vê pedra no céu, aqui tem um no chão. A pedra caia porque o lugar que a pedra era no chão. Na própria China antiga, como eles explicavam a gravidade? Aqueles, Yang e Hong, aquelas duas energias, eles explicavam muitas coisas com aquilo, tentavam explicar. Então, muitos enganos aconteceram com a humanidade tentando explicar as coisas do céu e as coisas da terra. Então, a esta barreira de texto tem o título vida extraterrestre folclórica. Perguntas e respostas para a investigação pública desse mito moderno. Então, já se tornou um mito. Tem gente que fala, não, desculpa, agora, isso aí não existe. Não existe. Agora, eu cheguei lá na bandeira de revista. O que vai acontecer na bandeira de revista? Vamos lá. E olha os valores que a gente tem. A gente chega lá na bandeira de revista. O senhor me veja a última bandeira de revista, a astrônomia, por gentileza. O torno da luta vai dizer? Astroquiex? 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 tem gente que fala mal da astrologia, a astrologia vai muito bem hoje. E por que a astrologia vai muito bem? Porque o que que ele oferece para o povo? O que que ele oferece para o povo? Chega lá, vai dar um ministro para ver a astrologia aí, cara. Olha lá no livro da astrologia de astral, acalque seu homem! Assim que a astrologia, a ufologia, consegue arrebatar em tanta gente. Porque fazem conversas loucas, fazem coisas que chamam a atenção. Conheça aqui o mapa astral do Epílio Varginha. Opa, que dá, que dá, que dá, que dá, porque parece que mexe pessoalmente com a pessoa. Agora a astrologia não. Olha a astrologia de uma computadora. Olá! Olá, a astrologia é um pergunte que é amigo da astrologia? A astrologia é um pergunte que é um pergunte que é um pergunte que é um pergunte que tem uma lua. Oh, que interessante para mim, né? Outra. Próximos passos para a naipi, opa, olha o que é um pergunte que está, olha, olha, tem um pergunte que está para comprar isso. Depois, é... um pergunte ele e olha, olha o poder do universo do responsável. É, olha, é... E isso faz aquela ligação pessoal com a pessoa. E isso que acontece porque no Brasil não existe uma cultura científica, onde eu coloquei ele em pregresse. Museu Social Brasil. Apareceu aqui, na primeira? Não, não. Museu de Ufologia de Itaara. Museu de Ufologia de Itaara. Qual o CTA? Ele tem um museu aqui. A Báltica lá? Tá. O CTA, o INGRE? Não. O CTA, o CTA, o CTA, não. Eles tem uma paqueta na entrada lá no museuzinho da astronomia. Não existe um museu de astronautas no Brasil. Tá bom? E daí, por que essa linha de tentar informar, tentar combater o que a gente acha pegado, acha que é má influência, usando muita coisa da astronomia? Astrologia e Ufologia usam dados da astronomia. A astrologia antiga não tinha produtão. Depois, trocaram produtão. Agora, acho que deve ter tirado o produtão. Então, olha, aquilo é uma coisa séria? Não. O modelo de educação, o modelo de divulgação, é o nosso amiguinho, Karsenian. E o Karsenian, ele, em seu livro, dando um exemplo, com muito assombrado pelos demônios, lá em vários capítulos, ele abrigiu, vida por terrestre, UFOs, UFOs, ETs e Folclóreo Espacial. Folclóreo Espacial é um folclóreo adaptado aos dias de hoje. Como que... Como que, antigamente, você falava de... ...pula sem cabeça, no bis-homem... Hoje, ninguém vai ver o bis-homem. Uma que vai lá no meu mato de estrela, antigamente, ele tinha no mato, meu bis-homem foi lá. Hoje? Quem vai no mato? Pelo quê? Não sei lá. Não sei lá. Vai dar uma vazão já fantástica. Essa daqui... Essa daqui foi a substituição. A folclóreo moderna, a era espacial, a era cômica, o mundo moderno, a gente se formou na cabeça do corpo, na arquitetura fantástica, que era um bis-homem, e o ar moderno. Olha, barbearam, barbearam, barbearam o bis-homem, tiraram, por exemplo, aquele cachorro feio, fizeram a... ...simpática bonita, pouco barca do lado do grupo, e ele se transformou no extraterrestre. Parecido com pessoas aqui, ó. Parecido com pessoas da pelotelina. ... ... Então, é isso. Hoje acontece isso. uma transferência cultural, uma transferência culturônica, passando para o ETB, aquela perda que o Luiz Homem vai ter que pegar. Hoje não. O pessoal está online e quer ver o ET. Quem quer ver o ET? O pessoal está online. Online? É, estou esperando pelo ETB. O bütün maravilhoso Ground, o ETB. Ele tratou o MAP e o ETB- Ground. Indigenous players para o ETB. Para o ETB para o ETB. de materiais ligados à ufologia, e uma série grande de materiais que procuram coisa de astronomia. Ah, eu quero um bonequinho internacional, tá? É mais difícil. Tem até aqui, ó, que o Miguel me prestou, tem outro que participou ali dentro. Daí ele tem minha namoradinha dele aqui, ó. E ele fala, meu amigo Miguel. Então, na internet, quando está aqui, é um boneco para ser usado em festa. Tem uma coisinha aqui. Que me dura lá, faz uma festa, faz ciança, em temática... ... 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 os temas que têm relação com o espaço cósmico. A gente também não vai se comprometer lá em outro assunto e em outras áreas que a gente não entende. Então, a área espacial já é um grande trabalho para a gente. A gente fala sobre psicologia, explicar... Até o nosso grupo, lá no Papa Grossa, tinha um rapazinho, eu era novo aquele tempo, quando ele entrou no grupo, ele era um fórum. Largou a profologia, fez curso de Direito, hoje trabalha como assessor, como criador, que está estudando para fazer o curso no Instituto Rui Barbosa, do Rio de Janeiro, para trabalhar com diplomacia. Achei que trabalharam todos os espíritos. E ele veio para Colônia, Estados Unidos, no Rio e para outro planeta. Então, foi uma forma que a gente atraiu e gostava depois do espaço, e a gente entrou-se para o espaço real, não no espaço folclórico, por isso que eu falo, ele tinha folclórico. É um folclórico espacial moderno, como existia o folclórico antigo espacial. Existia a criatura zanada na rua, existia espíritos, os cometas eram espíritos, era um folclórico, era uma coisa que saía da cabeça das pessoas, não era a realidade. E também a gente deve criticar e formar de forma científica. O conhecimento ajuda a salvar as pessoas, não falam do conhecimento, o caminho para o conhecimento leva à salvação. A pessoa, ah, começa a aprender. Não, tem gente que fala mal, muito mal. Não, a pessoa faltou conhecimento. Às vezes teve uma má influência, às vezes era a vizinha do Miguel lá, então não leva para um mau caminho. Então você tem que dar uma chance, através da educação, que se chama a pessoa para fora daquele mundo, das pessoas mais problemáticas. Lá em Montagrossa tinha pessoas, de dinheiro, na onda da estação de televisão, e ele se comunicava com a Atacareta. Tinha um anel que não foi dado com a Atacareta. Ele recebia mensagem telepática, ele escrevia, só que ele não sabia ler. Lá ele partia a vez, ele passava para a esposa dele, que foi na Diária, lá em Marquinhos, e ela conseguia para ele. Sabia da minha visita. Ela tinha que visitar um chefe, tem lá o nome do sujeito, Montagrossa, Paraná. Falando do Montagrossas, ele deu um passo para mais. Lá ele entrava, o sapato espacial lá no Montagrossa, olha. Aí está mais. Fica aí em Montagrossas, porque é um gafor nuclear, que está perto do seu antigo. Dá para cá. Fica aí em Montagrossas, é o gafor nuclear. Estourou para ele. É um leve complicado. Então, diretor que vem aqui, voltou a ligar, merece a nossa atenção. E eu pensei em fazer um palestra assim, vivia com uma grande variedade de bombagens que a ufologia fala hoje, relacionando, aproveitando que a astronomia, que eles focam, falam mal da NASA, falam mal disso, falam mal dos conservatórios, eles adoram e depois pegam fotografias da NASA para ilustrar livros e referências da ufologia. Então, baseado que eles falam, é interessante a gente saber isso, porque até observações públicas, sempre chega a gente que eles perguntam por quê. e dizem, ah, dá para ver aí no microscópio, ao invés, que eu já tenho medo, deixaram na lua? Daqui a pouco, o outro chique fala que não dá para ver, porque é mentira. Eles nunca falam na lua. Esse chique, o outro, fala que eu vi o filme até lá, pós 18, ele não põe na lua porque tem monstros na lua. E eles são mais pequenos. Então, a gente tem que ter umas pobates, que são papatas, porque é uma variedade enorme. Vocês acham que a ufologia, desculpa, a burguesca e a gabiniel, não. Tem uma série de outras coisas relacionadas, com história, com geologia, tem uma relação enorme. Então, a gente acredita assim, uma pergunta, uma resposta. Nossa, sim! E uma criadinha, uma animação, uma criadinha, e daí o comentário. Existem ideias em outros planetas? Ainda não sabemos. E a resposta de hoje? Ainda não sabemos. A ciência funciona assim. O que eu falo? Eu sei. O que eu falo? Eu não posso dizer que sei. O que eu falo? Por quê? Aqui não dá para saber se existe. E é verdade. E o que o Miguel mostrou? A dificuldade de se explorar o espaço através de telescópios. E telescópios espaciais. A gente está todo nesse momento dessa exploração visual do universo. A vida é um fenômeno raro ou um fenômeno comum no universo? Resposta. Ainda não sabemos. Será que é raro? Será que não é? A gente ainda não sabe. Falando da ciência está tão evoluída, a maior parte das perguntas que se faz a responder a resposta. É como o professor Guilherme nos falou. É só liberar mais velha para a planeta de forma. Tem jeito de ser descoberto isso. Mas não precisa de mim na Terra. Não é fácil. Tem que fazer uma coisa de cuidar de forma, assim, da vida e ficará uma terra enorme. Vamos lá. Ainda não sabemos. Aí uma piadinha, uma forzinha enorme para o planeta Terra, falando ai ai, eu sou uma realidade. Isso remete aquele antigo conceito de antiraconsentrismo. Nós, nós, nós somos especialistas, mas são o que dependem do ponto da diversificação com a caridade. Mas, como a gente olha por lá e vê o que, a gente acha que quer ver coisa melhor. Mas, não daí a pior, continuar a piadinha ali. O desconhecido, as possibilidades, as surpresas da natureza. A gente não sabe o que pode ter lá em cima. Lá em cima. Vem o favor. Vem o favor. Vem o favor. Em baixo. Vem o favor. Porque a gente não sobra e transura, temos que mudar as parcerias de planetas resplacionais. É muito longe. É muito longe. É muito longe, é muito longe. Eu fiz uma palestra uma vez, criei uma bola de dez centímetros. Dez centímetros centímetros. E daí uma bolinha para pegar a luna. E ai passava cinco ou seis metros. Um estante da parte a distância da Terra a cruz. Eles falaram de vermos, e ainda não sei quantas vezes parecem os detalhes, e se colocasse lá para acertar a urbana mais próxima do sistema solar, ele estava do lado do Paraguai. Imagina o resto. Então, hoje, precisa cuidar imenso de vestígio espacial. Pode existir vida inteligente em outros mundos? Quando a gente olha, a gente sempre começa em casa, né? Quando a gente olha para casa, assim, olha para mim e eu a gente me duvida. Mas daí a gente pensa, pode ser existente, então o outro é isso. Então, pode ser existente. Sim, mas ainda não encontramos. Ainda não sabemos. Ainda não sabemos se existe vida inteligente em algum lugar. Ainda não sabemos. Depois falam. Não precisam mais de ver a consciência. Precisa muito de vida. Até a vida ali. Até a vida ali. Até a vida ali. Alguns falam. Olha lá o personagem lá. Olhando para cima e falando, tem alguém ali? E pegando a resposta. E daí vem a resposta. Talvez você prefira não saber. Será que a gente está procurando um dia mais baixo? Será que existem civilizações nazistas do espaço? Será que existem civilizações comunistas criminárias? Será que existe alguma civilização dominada por religiosos que querem dominar a galáxia? Isso tem que ter todo mundo à região deles? Olha e volta. O exemplo nosso é a nossa Terra. O ser humano. Será que eles são parecidos? Pode ser. A gente achou planetas parecidas com a Terra lá. Achou planetas parecidas com o Júlio. Estrelas parecidas com o Sol. Será que existem criaturas que pensem parecidas para gente? Existem. E a gente está chamando eles. Nem aqui vizinha visitar a gente. Outra pergunta. Nos planetas do sistema solar podem existir vida em algum deles? A resposta é... É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Como a gente teve nas nossas palestras, parece que a vida é uma coisa nada, uma coisa demorada para crescer com o universo. Então é uma livre peatinha ali. . 'll gotta get a kineleté, vai? A Terra lotado não significa, e já está lotado não precisa. Marquinhos. Marquinhos. Agora eles vão ser baratos. Júper. Aluga-se ou vende-se. Saturno. Aluga-se. Está privilegiado. O Danéis. Saturno. Aluga, vende ou troca por apartamento. Tem tão bocaria que é tudo aqui. Quem está olhando aí? Quem está olhando? Ó, ninguém está olhando. Onde é de tudo? Ó, a feira de tudo. Então, a situação dos planetas, a gente considera que é um monte de artigo. A gente não imagina que talvez o Aymar tenha alguma coisa. Também essa é a nossa situação atual, olhando os nossos visíveis planetários. Existem marcianos que só parecem... ... ... ... ... ... ... Agora a resposta é... ... 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 o controle da Mars operar ao vivo da nave do JPE. Daí os cientistas estão falando, assim eu posso. Essa armadilha para capturar a Mars não funcionou, olha a armadilha de uma caixa, um almozinho, um fiozinho, uma palavra de um acorde, você pode pegar aqui o caixa e o vento. E daí o outro está falando, ou eles não existem, ou são muito diferentes. Então essa é a nossa situação, é procurar porque a Mars não se acha nada. Vamos desistir lá nos mares, águas correntes, pontes marcos, águas termais, nossa, que coisa boa! Mas será que foi suficiente o tempo que desistiu, hoje se for vida? Desistiu por quanto? Em anos, milhões? Um milhão de anos? Será que foi suficiente para a vida acontecer? E depois, o que que a Mars não deseja? Será que no momento, todas as organizações se for vida? Será que não são? O que é que é o 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 que é? E por que as pesquisas hoje, no universo, mostram, como já foi mostrado nas últimas letras, a existência do planeta que falta existência, será que é aqui? Será que é lá? Será que é aqui? Você pergunta que sim. Existe a tendência de uma jovem dentro da Terra que deve existir que está lá. Outra pergunta, se existem para ter métodos inteligentes, desentrando a Terra, por que não entrar em contato? E se você fala, não, imagina a pola onde? A pola onde você vai para a lua, o S lá de repente parece um nart bipolar. Daí o nart não pega, se vira, está envolvendo, entra na nave e vai embora. Entra aí, não é? E isso que o Paulo gostava, porque as vezes ele vem aqui na terra e olha vocês, tchau, e vai embora. Isso aí é tudo. Então, se existir dentro da Terra e a MF, por que? A pergunta é lá, né? De volta a Máscara, por que são muito inteligentes, podem fazer uma voagem dessa. Olha aqui uma civilização, mil, dois mil, cem mil, um milhão de anos na frente da gente. Chegam aqui, eles falam de bairro, nossa, imagina dessa despovoadora, a realidade espacial lá, agora pode dar um milhão, vamos sair da empresa, mas vamos ver aqui, vamos embora, voltamos mais aqui. E isso fica um mapa da galáxia, essa troca aqui. Então, acontece isso. E existe essa piadinha. Essa é a única forma de porrar, ó, fazendo sinal, ó, fez assim. É um rótulo, assim. Aqui, ó, aqui. Para alguém fazer o sinal que chega dessa terrestre, quem vai fazer o sinal de água verde? Um dia eu tô lá, e daí dá problema internacional, ó. Adianta. Acabais, né, do nosso jeito. Se eles descerem o computadorzinho, a gente faz um teste, né? Na alta, aí eu faço um acordo mesmo pra dominar a queda, né? Até com tudo, eu lembro. E aí, o governador... E, ó. Por que direito, viu? Não sabe... O que é que você vai dar em troca pra ser governador? O governo... E aí, ó... E aí, o governo... Rô, o governo... E aí, ó... E aí, ó, a galera... E aí, ó, tá calma, é só belinha aça, né? E aí, ó... E aí, ó, a galera da brilhinha... É, ó, a galera da brilhinha... E aí, ó, a galinha... Tadinha, ó... Aqui, ó... e eu vou ter ela falando, acho melhor voltarmos em outro dia, porque existe a evolução também social e a evolução que nós vamos para onde a humanidade vai deixar e se matar. A humanidade vai ser assim? Hã? De coitinho. Hã? De coitinho. Tudo o lindo vai odiar a escrever para o que é essa. Ah, negro? É igual, é índio, é igual, é. Tudo muito igual. Ah, mas o refígio é de 6 metros, com 18 braços, com 3 cabeças. Alguém tá dando graça? Então vai ser uma forma da humanidade se unir. Até prefiro de independência, quem está em casa? O judeu e o israelense, o judeu e o israelense, a área de pra lá, dos muitos estão lá. Então, que única forma da humanidade se unir vai ser de aparecer uma coisa pior do que o conceito? Daí uma humanidade de ciúme. Tem alguém que está em acordo com isso, né? Esse é o problema. Os órgãos extraterrestres podem invadir a Terra, falando já em vídeo, e depois deixe de ir. Mas se tiver alguma necessidade de que a Terra possa suprir sim. Existem filmes, muitos filmes que mostram isso. Tem rio, cowboys contra... Itália, né? Pois é. Eles vão ir pra Terra, pra voltar o muro da Terra. Agora imagine, uma criatura que vem lá nos últimos infernos, que eles passam, conseguem atravessar tudo isso, não vai conseguir fazer o olho em laboratório? Transformar a Terra. Aí, você não anda, aqui já conseguiu fabricar o olho em laboratório. Minústico na quantidade. Não é possível fabricar o olho. Então, ele também entra lá atrás do olho. O que será que um extraterrestre super avançado não conseguiria construir? Aham? Será que ele vem aqui atrás das frutas? Não. Será que a minha água daqui é boa? Não. Não. Para as pedras. Hã? Filhar pedra? Não. A coisa que existe de maior valor do planeta qualquer? Não. O próprio planeta. O próprio planeta é coisa mais valorosa. Olha, a minha própria cultura de planetas, você achou, hoje, até o mundo igual a terra. Só pela monstruosidade gigante, como o churro, o próspero, a terra das estrelas. Então, coisa que não é para lidar. A gente coloca a água. Graças. Leve o seu. A gente coloca o seu. O que é que é o planeta de água? Descer, na beira do amante e ver? Descer, na beira do amante e ver? Descer, na beira do amante e ver? Descer. Descer, na beira do amante e ver? Então, nesse caso da água, eu já disse, se vier em água, eles estão passando pelo sistema solar e uma... Sempre aqui numa represa, esse é um mar cheio de baleia fazendo necessidade dentro da água, tem um humor... O que é porcaria? Não, a água limpa, a água limpa, só vai ter o que? O hidacógeno, só, o hidacógeno inédito, é só passar uma pedeira a água, então não precisa de uma pedeira a água. E salve para as coisas tudo bem, água para água não, tem só pergunta aqui. Tem pergunta? É assim, o horizonte de mistura está chegando com os elitinios de nós, mas o hidrelate dos canões eles botavam no centro da terra e a água que eram o inédito da terra. A mineração também, a mineração do espaço, a larisa também é uma questão ruim, eles vem num lugar que está cheio de índios que podem prejudicar eles. No espaço está cheio de asteroides, são descobertos de asteroides, o ícone, ouro, platina, prata, ferro, níquel, muita coisa que vem lá. E até a plateta de diamante. Pois é, até a gente tem que escrever no diamante. Então, na verga não é tão atrativa. Imagina, por exemplo, a remuneração aqui. Eles têm uma televisão da... Cuidado, agora está um surto de tempo. Daí fala, malária, e a velha, quer dizer o quê? Vai correr na pele. Vai chegar aqui para minerar e vão pegar doenças daqui. Não é melhor minerar o espaço, porque tudo limpinho, não tem dono, não pode ficar comprando um tempo bem. É melhor. Então, esses filmes são artísticos. Eles relacionam a vida da Terra com a vida do espaço. Parece que tem um espanhol, tem um espaço atrás do ouro daquele. Ah, tem um ouro que quer escravos, é tudo, lançando as nossas ideias, os clubes, a nossa história e o espaço também. Posso ver que o espaço é pior e assim, eles pegam o superpessoal para o outro da terra. Isso é popular, isso é popular. Pode perder, pode perder. Então é isso que acontece. A gente também sabe o que a gente quer. Mas eu acho que não tem aparelho de ouro, de escravos. Imagina, pegar escravo aqui, pega o Guilherme lá, escravo, olha o desperdício. Tem muita coisa melhor lá toda dentro. Aquele quarto escravo com quatro braços, olha. Muito melhor trabalhar. Então é isso. O cinema influencia isso que a gente quer fazer. O cinema influencia muitas vezes por errado. Por errado. Eu, quando era criança, lembro. Ah, deixa a panela aberta. A gente não vai entrar dentro e tá quente. Vocês tinham que ver o que tinha TV. Tinha velho de bandido. Tinha velho do outro. Tinha velho de cabeça, de fantasma. E eu tinha medo de ir entrar aqui dentro. Eu tirava um praquê da galinha do carinha. Aí deu. Foi o que eu tinha na prisão. Não. Eu assistia. Eu assistia a jornada das estrelas. Era uma desgraça de que eu peguei um jogador de foco pra cantilha. A gente pode encontrar muitas pessoas, muitas dessas terrestres aqui, por favor, quem é essa terrestre e pega a mão? Olha lá, tem lá atrás, a primeira farmácia geográfica lá, então é assim, a única forma de encontrar essa terrestre na terra é perguntar a gente, porque, ó, a gente falou por aí e, oficialmente, nunca chegou, não chegou, aí cara, você vai ter a terrestre pra ter visitado pra você. Então, oficialmente... Difícil não, perguntei. A viadinha ali, a pergunta é, você tropeguei com a vida da terra se tiver uma necessidade. Olha lá, como se tiver um mapa de oito metros de altura, andando pro ser humano. Olá, vizinho, eu sou vôo das imensas. O pessoal tá passando aqui pra ter um oi aí, pra apresentar-se, você dá uma chifra, tem um assunto, alguma coisa, tem uma exposição. O outro, vai entregando tudo agora. É, no filme. O outro, joia, celular, tudo, tudo agora mesmo. Pode ser que isso, mas você sabe. Eu queria vir aqui pra montar uma obra de arte. Imagina, vamos ficar isso daqui, lá pro outro planeta. Pô, nossa! Valeu trilhões de minutos, eu queria vir aqui. A gente é ruim, mas você acha que os caras vão atravessar o universo, a metade da canata só pra bombar um olho aqui? Nunca vi achar muita coisa, como a gente faz hoje. A gente dá risada, mas olha quanta bombagem que a gente compra no internet. É chapéuzinho de coelho da chuva? É poderinho do Dr. Papai Noel? Dança! Opa! Viu? Que tal se eles sabem a mesma coisa? Tem uma moção de sapos, de ouro, joias. Não tem mais valor pra eles. Ah, eu quero dar uma obra de diamante. Pega a maquinha. O uraná, eu quero ter isso. Daí, quem anda lá, o cargou o rolar, sai, sai. O ouro, platina, diamante. Daí a marciana fala, que porcaria, isso daí não vale nada. Eu ganho quase um Picasso. Tem que ir lá na terra buscar. Só tem lá. Então, o valor das coisas também, a gente não entende nisso. O que é que vale o trabalho? O que vale o trabalho da TV? A gente não sabe. Olha, quando eles foram na lua, os nossos, foram lá pegar pedra. Tem gente que fala assim idiota, foram lá pegar pedra. Tá cheio de pedra aqui. Não, eles foram praia de conhecimento. A coisa mais importante, mais valiosa que você poderia procurar em outro praia de conhecimento. Outra pergunta. Continuando até a pergunta anterior. Olá. Aqui há uma impressão deles. Qual é a pessoa? Aqui. Pode partir na terra, se tiver alguma necessidade. Então. Que necessidade, além da terra que eu já falei, poderia ser? Olá, pode chegar no nosso internet daqui e se perguntar o que você quer. O que é que responde? Que morre? Porque ele está vivendo o planeta. Então, por exemplo, que vocês estão sendo despejados, vocês estão em testa-feira, para o lugar do imóvel, senão uma distância de despejo para executar as nossas tropas. Não fizeram que isso não mexe? Não fizeram que os águas não invadiram o egípio antigo? Os americanos invadiram o Iraque, ou os líderes, não invadiram a liberdade. Qual o pai? Então, chega, chega, vezes. Qual é que os maluquinhos invadiram o pai? É possível hoje. O que eu acho que será criado? Essa barrieta é uma questão dele geral dos milhões de anos também. A sua abertura pode ser, o antemaper é que a gente tenha entendido aqui e que a gente se converta na grande idadez. O que é que você quer dizer? Então, um dos valores computares mais elevados do que hoje a gente quer, na região, vocês vão ver aqueles filhos que são de amor, o seu espelho já consegue, ou de força essa, ou de força. Pois a gente teria propósito da papel lá, falando de força, ou de papel da caminhada, pois o da Twitter, o que é isso? Então, muita coisa a gente não tem e não sabe esperar. Pode ter isso, o Miguel tá feito, né? Chega o pastor, ele é lá e encontra ele, ele fala, vamos formar uma nova igreja interplanetária. Por quê? Vamos dizer que eles tinham que nos esqueçam. Esqueçamos mesmo. Esqueci. Chega aqui e vê o Miguel. Ah, então. Quando você fala, quando você fala, ela vai descobrir o olhando, a gente vai ver o planeta, a gente vai ir embora. Por quê? Depois de ter uma situação, ele não ganha que vai importar com a gente. Não ganha. Normal. Muita gente fala, nossa, mas como assim? A gente não ganha que a situação, porque um monte de gente é esquisita, tá? Tá. E aí, o Miguel vai importar. Não ganha. E aí, os caras que não existam assim. E também pode ser que eles tenham um agente que a gente vive, que ele vivemos com um pensamento, um pensamento, um pensamento, um pensamento, um pensamento, imagina, vai pegando um computador, vai precisar para uma estrela lá, pode ver o planeta, e manda o sinal por uma hora. Bem na hora, está passando o ping-prong, que ele vem junto, que ele vem lá, e os caras vão vir olhando. Por uma hora, ele não registra esse sinal, e ele pega aqui, ninguém deu. Por isso, tinha que fazer uma transmissão grande, satio, que ele tem que fazer uma transmissão grande. Ah, não tem ninguém? É o David Balochagno. Não é assim que eu sou? É difícil. E também, eu já falei, aspectos psicológicos do tratamento. A gente tem na Terra. O que é político? O que é ser político? Não, existe um recorte, 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 Mas que homem mais lindo? Tá bom? A gente vai em outro país, que umas boiões desse tamanho, ou para a Míster e o rico, lá nos pequeninos, os baixinhos, e de recriêntes, que os novos orientais, que os europeus, os empregados, ele vem com lá, ele vem com a lei. A gente chama de luta, é nós, a dualidade e opiniões. O que está a sério? É o local das religiões. Qual a religião que está a sério? É uma questão de tradições, de civilizações. É uma coisa que a gente não gosta de ver. Então, vamos chegar aqui e... ... 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 Tem que acontecer isso. Também, na verdade, pode ficar decepcionado por ter que você encontrar. Ah, mas eu tenho que dar um sinal de rádio, e eu vou ver o que é a missão. Chega aqui, desce, morrindo até eu pegar com ele. Acabou. Olha, achei uma civilização digital, então é isso. As impressões que ficam e a impressão vaga. Como de uma pessoa, por exemplo, dando um grupo. Esses sinais que eles enviar, eles representam a humanidade? Não. Não representam a humanidade. Agora existe uma coisa. Foi detectado um sinal do espaço. Outros países devem ser informados, incluindo a desmontar uma resposta. Imagina que tem uma mensagem. Então, cheio de 15 dias. Então, imagina o que a gente manda, né? Manda um sinal, assim... Ok, explodiu. Acabou. Pronto. É. Agora a gente tem um salto pedido de socorro, nós falamos, ai, ele pode nos ajudarmos. A variedade de coisas que podem acontecer. A gente não sabe o que precisa levar fora. O mal, a presciência, a gata, o dinheiro e o robótico, a gente não sabe o que ele gosta. A gente pode, certo, criar coisas muito perigosas, criaturas muito perigosas. Ou não... Isso. A gente deve saber. Aqui, outro comportamento psicológico, quase um desinteresse conosco. Pode ser que a vida existe grande quantidade do universo. Eles marcham por aqui, e tem a taxa. Olha lá. Ah, tem aquela lindinha lá, que você tem lá. Nossa, que interessante. Falar que é um elevado pra pesquisa lá do meu doutorado. Lá. Não. Depende. Uma obra aqui. Levem e tchau. Não quer desenvolver. Como? Pode ser. Ou também pode ser que... Temos sentimentos desconhecidos por nós. Imagina. Sentimentos conhecidos. Como? Como sentimos conhecidos? Não. A gente tem ciência experimental. Vamos formar a igreja lá, aqui, quando foi em dia, não foi nesse exemplo. Vocês vão ver sentimentos estranhos, não é? Pouco. Psicológico. Coisa que a gente não entende direito. Coisa que a gente tem em países lá, dentro de algum lugar, aquilo. A gente não sabe a civilização, não sabe como... Talvez o tipo de inteligência existem tipos que falam isso. Eu acho que não sabe se mover, tem o que fala. Mas será que a nossa inteligência é a única forma de inteligência? Ou existem outras formas de inteligência? O que significa isso? Olha aqui. Sempre. Outra pergunta. Os extraterrestres devem ter aparência física parecida com a nossa comando. Possíveis definições científicas do qual eles afirmam que... O que é o melhor designador, o universo copiado e 408 galáxias. Será? Não. Segundo a avaliação ambiental que a gente fez na Terra, que nós fizemos, a gente tem um chapão mar, não tem nem bicho de quarta-jeira, né? Não tem. Mas lá no Pão Norte, lá no Pão Sul, a linguista quarta-jeira trabalha e a quarta a gente trabalha também. Então não é. Depende da adaptação do organismo ao meio ambiente. Diz que o bicho tem batadeiras? Você tem asas? Você tem a perna fina? Você tem a perna fina? Você tem a perna rossa? 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 Você tem o meu Deus? Daí o tema do latar da adaptação, meu Deus. Então a gente pode ter criaturas diferentes do homem? Pode ser que sim, mas a probabilidade é que seja diferente. Seu ser humano existe, a possibilidade existe, tipo de estudar um homem. Mas a chance é mínima. Pode existir, imagina um planeta inteiramente coberta um moráculo, inteiramente coberta um moráculo. Vai ter uma criatura em um pé e está lá para dar para o celular, então, a cadeira. Então, pode ser existente um criatório que exige desse modo de ovinho. O planeta tem a gravidade maior para superterra. Uma superterra, ele tem um solo, cedo ou cedo ou cedo. Não, a solução biológica é que a criatura tem mais duas pernas. O desenho fora de centauro. Isso é que podia trabalhar com outro centauro lá. Então, é isso, adaptação ao meio inteiro. Como o planeta tem? A adaptação ao meio, ou seja, o marido de forma de pouco. Vai ter uma criatura super inteligente. Vai ter quatro, cinco centraços. Vai ter um trabalho na chanete. Vai ter uma criatura. Vai ter um trabalho na chanete. Vai ter um chanete. Vai ter um chanete. Beleza. Então, é isso? A gente não sabe qual a certeza é isso. Outra hipótese é uma criatura que também tem uma gravidade enorme. Com as patas, as pernas de grauções e a tromba até tem as mãos. Por que você acha que tem algum número de setivos, depois eu sei que o que você é do 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 que você Vai ter uma janela cheia de um lixo. Ele falou que não vai apertar a mão do da IP. A maior porta da IP. A polícia tem um negócio daquele cara fortão. O que é a cultura da nossa cultura é feita. Tá quase um marido de fritinho, ó lá,... Tudo bem? Tá me fazendo o Rio de Janeiro com ele de fritinhos, tá? Ó lá, então o dia pode ser bem diferente da gente, pode ser humano... Pode ser pame-gabá, né?! Pode ser em forma de... também, pode ser em forma de... pode ser em forma de... ao dia, por dia, em forma de... pão. ...duxo no rosto inteiro... ...duxo no rosto inteiro... ...duxo no rosto inteiro... A geniose da história geológica da terra e da criatura está tão poucas que já existiram. Então, existia no inverno, esse tamanho era ele, porque era o tamanho do cachorro maior. Existiu? 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 Outra pergunta, é possível atravessar as anatomáticas existentes que reforçam os sistemas planetários, ou seja, o termo planetário, mas ela não quis isso ao primeiro que chegaria do outro lado a sucata. As existências são tão grandes que, com a tecnologia atual, devalha esses 500, 200 mil, mil e mil anos para se atravessar essas existências. Então, com a nossa tecnologia, é possível mandar sucata para outro planeta, não mandar a espacial. Não, na fumar a espacial. Só essa funcionária... A gente tem que seguir, tem muito certeza que a gente tem que seguir, mas a gente tem que dar uma vontade. A gente tem que ir para o lado. Aí está a viadinha lá. Eu tenho aqui dentro do olho do chá de tanto, e aqui, para dentro da PAH, 356 milhões de quilômetros. Então, essa é a quantidade de espaço. Os planetas, as estrelas são muito distantes, mas a todos. Agora, estudando na história da odontologia, o fenômeno UF, ou como a gente chama no Brasil, óbvio, existe ou não existe? Ele acha que não existe, é que a mão. Ele acha que existe, é que a mão. Olha lá. Ou se acha que existe. Claro que existe. O fenômeno UF existe. Se chega na fandade, veja uma missa da ecologia, tem, e veja um bíblio da ecologia, tem, e veja um bíblio da matéria, tem, e veja a alcust idee da prova, da Frile, tem, e viewek a É um patrimônio disso que o seroteiro da unidade faz parte da cultura atual. Faz parte da cultura atual. Existe, ou no passado, existia vários fenómenos. Hoje existe, claro que sim, existe o fenómeno UFO. No passado, existia o que? Existia o fenómeno UFO. Existia o fenómeno de solamento. Não era um fenómeno, era um estranho. A pessoa é um cachorro. Era um cachorro e era um cachorro. Era um cachorro e era um cachorro. Como um fenómeno estranho existia, fenómenos. E era um fenómeno social, fenómeno cultural. Existia também o fenómeno doente. Como agora, uma semana que foi o teu contato real, que eu acredito em Duentes. A Xuxa não falou que falou com Duente. O fenómeno é um fenómeno social. Existe esse fenómeno como um fenómeno social. Contraveria com desistir, existe esse fenómeno fantástico. Outro fenómeno fantástico, quando está num circuito, um funcionário fantástico, existe esse fenómeno, um fenómeno de sol, um real. O fenómeno é um fenómeno social. É um fenómeno social. O fenómeno social é um fenómeno social. E, afinal, o que é um UFO? O UFO, o óbvio, o ânimo, tinham várias designações para esse mesmo fenômeno folclórico. Agora, o fenômeno folclórico, vai mais o folclórico nosso. É um objeto, o valor não identificado. O UFO, o objeto em português, o óbvio, os objetos, o valor não identificado. Só que estranha essa designação falando de um ator. Se você voa, o que é voar? Usar as superfícies que o homem que avalece a depressão e o homem que avalece a depressão e cura essa superfície para cima. Ou seja, massa e máquinas que a gente tem, que tem asas. A doente doeste, a doença, o óbvio, a doença e a doença e a doença, a doença, o óbvio, O UFO e a doença. O que você vê é assim? O caráter, a veja um navio, o óbvio, a doença e a doença, a doença e a doença. O o hotel. Então é isso. Então, por exemplo, o verão de um evento, o motor de um aeronave, o CO2, o o e-o, o View, o motor de um aeronave. de visual que eu compõe como um homem lá. Ele é um homem, que é um género... One Word. Não existe nada. A primeira vez que fiz uma grafura de um género exemplo de exatamente o que é um homem. Não, eu procurei... Eu procurei... Não existiam, mas eu procurei... A primeira representação, a primeira, é um homem original. Aqui, olha... Ele é um género. Ele é um fator, tem asa, tem boa! Tem uma curtuba, tem amante, tem que ter caixinhas, tem um fator de água. Um ar de quinheladas... Isso é um homem! Não é um fator de som, desculpa... Mas, talvez falem um fator de som, que é um águesta telestra... Não é um óc ouf. Essas questões, óbvio e UFO, geraram outras círculas, óbvio, um objeto de valor não identificado, UFO, a mesma coisa em inglês. Óbvio, objeto submarino não identificado, escrevi umas coisas estranhas na água. Óbvio, objeto espacial não identificado, os astronautas viram uma coisa passando, óbvio, apareceu o aracujo da antena, que era um filme que apareceu o aracujo, passando, era da antena de outra, da espacial espacial. Outra círcula, óbvio, objeto aéreo não identificado, só que acho que é melhor a exignação do que existe se você vir um prêmio estranho, uma coisa estranha passando, se não for conseguir investigar, ele não fala objeto aéreo que está no ar, como se chama o ar e o terra está no espaço, não identificado. O aracujo existe, o aracujo existe e fala, óbvio e o aracujo, óbvio, pode existir. Após Ageos, a linha de barulho, sabe que é registrada em hidratas e em balutas meteorológicas, uma série de coisas e explicações que existem, que não é difícil. E, se for falar com o papa, você tem que falar assim, res, nes, privada, olas, que é, ou que é coisa voadora não explicada, que é, como lá no latino, que fala no latim, Então, do dicionário, do batitano, ele procura lá na curva lá, aparece isso aí, pra ver como a aceitação social existe. É do batitano, do dicionário, do batitano, de latim, existe. A ufologia pode ser considerada como uma ciência, agora uma resposta bem simples. Só quando acharem cabelo no ovo, é isso, quando acharem a ufologia, é assim, é isso. Pois é, não te segue médicos, que a gente te gusta. Inventam demais, criam demais, se enganam demais. Tem muitas pessoas como, mas eles já falam, e é o que você não toma ideia, mas ele fica deslibrado, aberto, deslibrado. Então existem essas pessoas que até se enganam, às vezes, ele tem que lidar, e eu falei, o senhor me chamou, disse que você apareceu um objeto estranho, ele estava na casa dele toda hora. Eu perguntei, como é que é objeto? Ah, é uma copa vermelha. Eu falei, mas não é uma planeta Marte? Não, não é uma planeta Marte. Ele falou, tá bom, ele ganhou o primeiro. Era uma planeta Marte. Na internet, procure no Youtube, tem, o senhor liga pra polícia, é o mesmo oposto, é o mesmo oposto, é o mesmo oposto. O sujeito, quando ele olha, é um disco, bateado, eliminando, desde cada cara dele. Olha, isso foi interessante. Ele liga pra polícia, olha, polícia, eu não te posso pôr, você manda ele na casa? Isso aqui, olha, eu perguntei, vou dar uma olhada, você lhe dava a vida. Ele perguntava o dia, deixa eu lhe dar uma olhada. Olha, eu lhe dava a vida. Olha, eu lhe dava a vida. Não desculpe, minha linha não. Olha que chuva. Não conhece a boca. Eu lhe dava a vida. 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 Então, essas pessoas lhe dava a vida. Eu lhe dava a vida. Eu lhe dava a vida. Então, várias influências psicológicas. Tá vendo? Perfeito. Aqui, aqui também eu fiz uma representação do que que é a ufologia. Como que você monta ufologia? A ufologia é de uma massa. Essa massa aqui, deixa eu lhe dava a vida da astronomia. Ah, existe em outros planetas. Ah, existe em outros estrelos. Ah, existe em outros sistemas planetários. Ah, existe a possibilidade de vida. Beleza. Aqui está a massa da ufologia. Por exemplo, eu cheguei. Eu cheguei esse tempo nessa história. Há dois anos atrás que eu lhe dava a terra. Eles estão visitando a gente. Beleza. Agora, uma cobertura. A vida não foi cobertura. Não foi cobertura. Não foi cobertura. O governo esconde a presidência extraterrestre. Os extraterrestres estão entre nós, esparçados. Pode ir embora. Pode ir embora. E, afinal, eles podem ser feitos. Eles podem ser feitos. Eles podem ser feitos demais. Olha o livro de tardinha. Olha o livro de palco de costa. Tem uma coisa que se chama a versão. O caso não pode me ajudar? Eles sempre fazem assim. Ali é a fórmula da ufologia. Faz um bom livro. Deversalhe. O que está gostoso? Tem pouco de cada coisa. Tem um cheiro de cobertura. Minha massa fica feitinho em cima. Assim deve andar com o ufologia. Se a ufologia é uma ausência e não segue o método científico, qual o método que segue? Tudo segue o método. A ufologia segue seguindo o método. É o que é que eu desejo os pessoais. Então, eu quero ter contato com o método de régua. Tá bom? Os sonhos e imaginação desenfriada. Ai, meu sonho. 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 Sim. Tem doenças psicológicas que a pessoa vive com uma antirpresecção. Imagina dele. Ah, agora ele foi, olha e volta. Não tem o quê? Liga a televisão. Aparece que a vida não tem reta. Ah, não é isso? Na outra dimensão, eles estão acertando. Então, a influência psicológica da pessoa. E, se você tem uma antirpresecção extraordinária. Liga lá para ver o bolo. Olha, caiu um meteoro. Olha, vai ter um meteoro. Agora, não vier. Vem lá. Olha, não sei se ele não está. Ele cai em cima da minha casa e matou 20 pessoas. Mas, nossa. Olha, eu hipótero de várias estações de quadrilhas do ar. É isso? Tem muita gente que tem esse problema. Ele tem uma maravilhosa história. Eu já vi o Paulo falando. É, vocês não me meditam. Mas, eu que sei a verdade. Deus escolhido. Olha, seu amigo. Essa merece. Ele fala comigo agora. E você? É uma pessoa que se sente bem na igreja. Parece uma coisa especial. Uma coisa presenciada. Parece uma religião. Daí, as viadinhas. Olha, porque eu tenho que ter uma tela maior. Então, aparece o sujeito olhando uma pegada gigante no chão. E escrito lá. Busca o fantástico pelo informático. Ou, lá, ele afirmou o amor. Uma pegada gigante. Ah, deve ter um homem com um pão gigante. Entendendo como ele. Pode ser do seu quarto. É grande. É ok. Então. Então, a forma de entender que a vida é uma pessoa que está com. O uso é de um problema. Que é provável. É provável. A possibilidade que existe. Que é ter egoísta. Olha lá. Leitura de publicações. Não, gente. Que é sensacionalista. Daqui a greve ativista, bufo. Aqui. Olha, além de ter informado sobre esse pedido. Descreto o circuitivo político. Olha, e vai o negócio que aconteceu. Caiu supera tudo. Não teve nada. Ele não teve nada. Eles não precisavam fazer nada, não teve nada, mas ele não teve nada. E, por fim, você já coloca o fórum, você já coloca o fórum, você já coloca o perna-nel, você já coloca o sujeitinho, subiu o anel, levado ali ó, eu estou escolhido, subifa, especial e amigos logo no espaço. Imagina os caras vêm lá que a alfa central e a pessoa vai falar comigo. Eu estou muito especial. Muito especial. Muita gente fica feliz. E, por isso, as pessoas sempre necessitarem de execução. Outra pergunta. Quais são as ferramentas utilizadas pela odologia? Na odologia a gente usa uma ferramenta. Pelescópia, puneta, espectroscópia, máquina fotográfica, uma série de ferramentas que ajudam a gente a pesquisar, observar, engenhar aquilo que existe no céu. Na odologia também existe uma série de ferramentas. E essas ferramentas trazem informações, mas se analisem efeitas e critérios científicos, o resultado foge da realidade. Também, então, não adianta, não, a gente tem que ter uma ferramenta boa, a foge do resultado que resulta. Não, porque não é verdade. Então, a gente tem lá, a aplicação de gestionários, os ovólogos fazem gestionários. Chegou uma hora e vem a gestionária, e o professor fala que, sei lá, que vai dar as cápsulas. Então, o cara que foi, está lá na minha casa. O filho que fizeram a gestionária. Daí, ele escreve lá, direções, tudo lá, e tal, 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 tal. É uma outra coisa. Com muita gente, você pode preencher e mostrar a verdade, né? Outra pergunta, a análise de imagens. Esse ano, morreu um caudilho novo, o lefólogo famoso no Brasil, porque ele passou de 40 anos fazendo a análise de imagens que mandava para ele supostas áreas espaciais e interterrenças. E ele, ele falou, no final da vida, falou que ele nunca encontrou uma fotografia de mulher desse tamanho. Ele é uma área espacial e interterrença que vai ter no nosso espaço a época. Tivei 40 anos, no final da vida, do usuário, no usuário, então é isso. As análises de existência estão em portas, até hoje. Os dispositivamentos, aqui o UFO detector, que indica a presença de dispositivadores. Resistentes em equipamentos, esse é o mais antigo. Uma cortilha, que procurará aqui em cima, ou uma terra de uma roxina, e o dispositivador faz um campo de barrilha gigante, Então, eles conseguem libertar o comportamento técnico do desculpador. Talvez eu vou te mostrar aqui, pois tem método. Eu sou um chupado. E também, a adição é uma dos ciclo e concepais normais. O fórum adora misturar para a normalidade. Tem esse lugar que tem esse desculpador em um sentido melhor, a primeira vez tinha um desfego. Tudo desfego, tudo bobagem, tudo porcaria. Mas, imagina, você trabalha lá no mar, não vai falar que você vê que mora assim, não é, o senhor fez isso por favor? Ah, eu me senti tudo bem. Claro que eu fui conversar com o cara lá. Qual é a aceitação social do final novo? Você esqueceu o equipamento básico, né? Qual? É TechPix. A Holanda falou que a filmadora de bolso vai filmando, tem uma melhor imagem, vai montar crossa, vai mandar uma série de fotografias, toda de baixa de junho, tirada por cima do live, e tudo parecido com um passarinho. Não sei porque o modelo atual do desculpador vai ser um passarinho. Não sei. Tem uma graça. Era o dinâmico. É. Qual a aceitação social do moderno UFO e é ter boneca, 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 muita coisa, muito material se produziu, livros, filmes, documentários, bonecas, modelos, jogos, muita coisa em cima da temática, ser boneca, pouco lógico, existe muita coisa em cima disso. Você não acha um joguinho, bate, ah, como é que tem um joguinho de memória, constatadas, extraterrestres, escreve no Facebook, e faça um gueto aí. Não. Então vai achar isso. Então, a aceitação social hoje se deve ao quê? A influência da televisão, mas direto ao filme relacionado à vida extraterrestre. Existe no cinema, olha, o que está aí na Estrécia? jornal dos estrelatores, o que está aí na Estrécia? 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 Na literatura, também quanto a literatura existe relacionado a ser entretenente com o personagem. E na literatura? Corros, bonequinhos, jogos, a guia, muita coisa, muita coisa que tem como a gente tem que ser, o pop-roll. E também, esse pop-roll, ele não está com o tempo, aquilo que eu fiz agora, certo? Disse o valor de 1950 a 1980, esse foi mudando. Olha, 1950, tornamos todos, metade, pessoas de casa, e quase se morriam. Aí, quase se morriam, e aí, quase se morriam, e aí, depois, thinking-like ela foi realizada, e aí, escreveu um verdadeiro histórico. Depois, vai ter filme, lá no tactile, do segundo grau, primeiro grau, se tá considerado lá, aparece, no final, a Bajur de Perintes, chega de luz. Ele diz, o que eu não faço? É só alguém. Opa, e essa é direta mais difícil, algo que eu me. A subsequência, a aparência, as mulheres, óculos grandes, e a paixão do filme, e depois possível começar a fazer graça. E isso aí tem que começar a fazer. A mesma coisa, outra só para o lado. Modelo prático, disco, modelo cruzeiro e turístico, são grandes árvores e longas janelas. Modelo cristão, em forma de cruz. Modelo lístico, em forma de pirâmide, acho que a pirâmide já é quase limpeza. Então, os três modelos, aí cada um, o terceiro é, tudo que ele te ama. Ah, a gente fala que tem que morrer. Não é? Tem vontade de falar que tem que morrer. E depois que tem que morrer. Por São Paulino. Tem, sim. Melhor não falar, a gente tá gravando aqui. São Paulino, São Paulo. O que é São Paulo? São Paulo é o Paulo de Jesus. É, mas as cores é do arco-íris, né? São Paulo. Tá mechando aí, às vezes tá mechando. E agora? Esse é o outro. Ó, eu falo que tem que ver assim, eu pago pra atrapalhar, quando a gente faz esse caverso na sala. Ó, aqui, ó. Pago um pouco pra você sair aí. O que pode ser? Existe alguém que já tem algum objeto aéreo? Não. Puxa ele conta da astronomia, né? Conta da astronomia. Eu já vi um, dois, três, quatro, seis, sete. Não está provando. Já vi uma artística, já vi um quadrado. O desse livro é um fotografeiro. O desse livro é um fotografeiro. Porque... Olha, é um desígnio. A parede é uma identificada. Olha, eu... ...mais sério, como acontece naturalmente, é confundido com um lado facial. Ah, mas por exemplo, tem uma parede na internet e... Olha, eu estou passando... Chico Castro, desculpa a pergunta. Bruno, pra eu ter uma parede, eu tenho um avião atmosférico, um núcleo diferente, o núcleo de municípios em teólogos, satélites, a primeira imediativa. Mas tem satélites no caso do Lídio. E o brilho é menor de um esponco. É um esponcador, não importa a próxima existência. Coloca fogo, fogo lá e tá falando que tira os esponcadores o que é atleta. Que país do céu? Ele ia lá, sabia que tinha que ir, que passava bem certinho no lugar, pra que ele olhasse um dia e ele vai crescer um novo. Mas eu, ele vai no jornal. Isso que a gente tem que fazer é aproveitar o que eles falam e explicar. O Neu do Polo não são gente ruim, não são gente ruim, eles não gostam do astrólogo. O Polo, quando é uma coisa que dizem como atores, querem que você participe, estude com eles, é outro tipo de pessoa. Eles não são, não tem pra maldade, é o que ele não se tem. Então, o direitista dele, o voador de dinheiro, quanto mais gentil, mais sobre ele. Eu já aprendi com o direitista do voador, mas eu aprendi com o direitista do voador, até o meu livro, até o meu livro, eu não digo, eu não vou cuidar. Integral. Ele falava que os governos ficam persecutando mensagens, tudo, porque eu mandei o meu livro pra um homem, um cara da baterista, e um e depois ele percebeu uma mensagem. Ah, não é? Então, depois ele vai estar ele encando e ele fica, ele fica, não é, não é? Então, existem até esses balões. Alguém solar, a respeito dele. Lona feta, isso que eu vi. Mas isso eu vi, seguindo assim, voa, com espirala, subiu. o ar está esquentando dentro e está subindo. Outro dia passava um branco. Outro dia voltaram na internet, que se falou em uma forma estranha, mas tinha uma bola com outras duas bolas, com patas. Depois voltaram, já era um balão em forma de arretar ninguém. Achei muito estranho. Agora, quanta coisa que pode ser? Por que é tão popular uma ajuda do Deus? Não parece? Descobrega mais científica, mais plural, mais autoridade, igual a comunidade do animal móvel. Olha a televisão. Descobrega que o marco vai marcar com ele. Opa! Descobrega que o marco vai marcando. O marco vai marcando. Mais. Cinema. Em breve. O marco vai marcando para a tarde. Olá, mais. Ai, que maluco estranho. Ah, a luz estranha. É coisa estranha. É, se eu estou chamando do vídeo do meu ex-quisto, a popularidade é uma norma. É uma norma. É uma norma. É uma norma. Não movendo, existe alguma indícia das emergências da terra e da terra? Nem foi possível. Isso falava, que as pessoas não vivem lá nos infernos. Um lugarzinho, um lugarzinho, um lugarzinho, um lugarzinho, um lugarzinho, que ainda não tem nada. Um lugar para parar, um posto policial, nada, deixei uma chique apertada. Não se acha vestido, nada. 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 Então, ali, olha, uma piadinha lá. Os efeitos tiveram um tigero. E, mano, por favor. Eu não podia fazer isso. Eu vou passar aqui e deixar um chacãozinho, né? Nada. 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 Alguma missão de exploração de outro planeta pode ter chegado quando a Terra estava... ... ... ... ... ... Sábado, ficando guardeada ou lavada em obras, logo o peito vai depois, com o sujeito da Bocha Jorte. Então, se eles chegaram na palestra, eles não tinham nem de confinar, quando o nome se procura, eles tigem 4,5 bilhões de papéis, beleza? Tem alguma missão de exploração que ele deu para fazer quando a Terra não tinha vida? Será? Pode ser. Sim. Igual do peito. Caca aqui na Terra, já que não tinha de querer, porque ele era afrontado muito aqui. Olha lá você. Chegou aqui, mandava-se na bola do peito. Queria, mas não tem ninguém. Nunca tem. Agora, quando a gente fala disso, a gente está falando de astrologia. Eu vou mandar para o professor Dimas, que é um aperfeiçoamento, existe mais uma teoria da vida na Terra. A vida na Terra, então, tem a teoria da co-prosfermia. A teoria da co-prosfermia é similares para os femininos. A gente tem uma palestra. Eu vou fazer uma palestra. Tem uma palestra. Tem uma palestra. Tem uma palestra. na terra, foi péssimo, dentro da terra, usava as valetas, mas a gente chegou a missão aqui, o cara, eu apertava a valeta a moita ali na porta, não tem moita, traga a pedra aqui, eu falei, e daí, com o outro, escrevendo dentro da terra, foi introduzido, matérias, bios, fibro-organismos que ficaram vivendo na terra, e a nova sequência da evolução. Nós descenderam uma zona, então, foi uma casa, eu descendi o processo de animatriz, que foi um peixe, com a filha e 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 a filha. Pode? Pode? Qual o problema disso? Não, choveu, resolveu, acabou. Então é isso, a gente faz piada, faz exigir as pessoas que falam isso também, que se a filha e a filha, a filha, a filha, a filha e a filha e a filha e a filha, a filha e a filha, a filha, a filha. Alguma missão de exploração de endocrateria para a chegada na terra quando eram dominados os tinosauros? Sim! Em alguns focos, eles que eram os tinosauros foram extintos pelos ectodermes, eles viem aqui pra fazer cança, já viram que viu o que, o Dr. Albert, chegando aqui, esse que vai colar, esse que vai colar, então, na parede, eu tenho que colar, pode ser, não engajar na fome. Alguma missão de exploração de 1940 para chegar no fenômeno dos faróis, ali chega aquela coisa. Nesse momento, indo até as civilizações edíticas dos povos, falavam por quê? Os egípcios edíticos eram idiotas, que não sabiam de nada, não sabiam de cortar pedra e não sabiam de criar pedra. É uma história que levaram 40 anos para fazer uma família de todo dia. Os egípcios edíticos fizeram uma semana para eles. Então, também, para uma fórmula de logística, se apropriar aquele conhecimento da ciência, deveria ser automobilizando. Alguma missão de exploração de 1840 para chegar na Terra no ano de 1947, ano de 1947, que começa a história da logística. de um aeronave e 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 um aeronave. Alguma missão de exploração de 1840 para chegar nesse momento? Sim, mas vai ser uma boa surpresa. Nem a gente está no que vinha. A gente não deveria for sinal ou nada. Então, se eles chegarem, prestem a surpresa. Vamos lá. Já estamos chegando dentro, né? Perdinho! Está recolhendo aquele sistema, se não é perigo. Vamos lá. Falta o setal no dentro e aposta o setal dele. No sistema solar, como eles tiveram vestígio da passagem da Terra? Eu falei, se eles passavam aqui, precisavam de água, eles olhavam a Terra. Eles passavam de satélite, eles olhavam de saturno e coletavam dela. E o bicho é marcado lá. Então, até hoje não foi registrado nada. E o bicho é marcado para escrever, eles não foram encontrados. Na imagem, o bicho, o satélite. Na cática, o ator de nós não quer dizer da lua, aparece o gato dos astronautas de lunário, jogando lixo lá na veste de cabelo, aparece. E o bicho é marcado lá na veste de cabelo. Aqui é a dia de linha lá. Vou tomar o trabalho da lua e está tudo encontrando lixo. As testemunhas, os registros fotográficos de índio, podem produzir prova da existência ao movimento dinâmico através do nosso planeta? Não! Somente prova o sistema ter vestido de imagem e vidro. Existem que ter contabilitações. Então é isso. O sistema de fotografia... Aqui, quando aparece linda do discopoador, imagens secretárias, imagens suspeitas, olha lá, é uma coisa difícil do discopoador, variedade e forma, tem lá, plano, tipo, a partir de... Várias, cada uma, cada um, 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 cada um é diferente, não aparece um, aqui, cada um, cada um é igual, não aparece, não aparece, é diferente. Cada um tem, é personalizado do discopoador, que é sustento. Conclusão, as técnicas de introdução do KG, que dizem que só isso, como fala, descobrador. A impulsão da tecnologia das máquinas fotográficas maturas ajudou os motoristas e os automotores, pois ele não precisa. Se, a hoje, todo mundo tem máquina fotográfica, e quase todo mundo tem filmadora, não existe uma possibilidade maior de ser feito no registro, nas estradas existem canas de filmando. Lá na frente do banco, lá na frente do conjunto habitacional, chefe de filmadores, viram o precário da Rússia. O decório caiu. Quantos filmes? Quando tem lá, 40 minutos depois de se explodiu lá, no YouTube, lá no precário já tinha quantos vídeos do site? Porque o caminhoneiro ficou... Então, a evolução, a quantidade de máquinas, a qualidade aumentou e não aumentou a possibilidade de provar que existem filmadores. Uma prova aí. Existe a Autobiologia e a Autobiologia. Ambas autodenominam os estudiólogos da vida extraterrestre. Quais são as diferenças, então, a Autobiologia e a Autobiologia. A Autobiologia procura a vida extraterrestre, mas não encontrou. A Autobiologia não encontrou. E a Ufologia diz que já encontrou o vinho da extraterrestre. . Não sei procurado. Já tem procurado. Por exemplo, os espíritos são medidos por 20 km. É 20 km, é 20 km. Só a cenário espacial dele está limpa, sabe? Imagine! Outra nave que veja tanto resquício de radiação. Por tudo, há muita diferença em médio em relação aos humanos. Sempre falam que está dentro do sangue. Lá você pergunta e pega o professor, leva lá para fazer a internet, chulo para o colar e para o colar. Existe alguma coisa para o xícara na terra? Não bota mais o próprio. Não, não. Não bota mais o próprio. Não, não. A minha população... Porque... Olha lá. Desculpe, a festa de interesse terminário. Olha a restituição aqui. Olha a festa de interesse, inclusive. Falou, previ com a gestão de esse bota de prática, para que você possa, experimentar, praticar e fazer qualquer animal. E eu vou lá. Faculdade de interesse na área de aula de trabalho. Eu vou lá e pensei, opa, lá, até já fazer uns experimentos lá no treinato do mundo. Pronto, é isso aí. Então vou determinar o experimento aí na área de fã de aula. Pronto. E eu tenho outro problema de hipóteses. O projeto de interesse dentro do rádio transmissão e dos humanos. É a história que se põe no rádio na cabeça da pessoa. Existe alguma coisa... Sempre existe alguma coisa parecida aqui na tela. A escola fez na pele, a escola fez na pele, a escola fez na pele com o do mundo, o do mundo da área, para fazer um gasteamento... Será que eles fazem isso com as pessoas? Será que as pessoas têm um rádio na cabeça? A história é que sim. A história é de direito digital. É no Twitter. Falando que a gente tem que formando e a gente escolhe na vida própria na internet do canal. Olha, o que a gente fala de discutir a pátria e a pátria? A pátria e a pátria. A pátria e a pátria, não dá para levar certo. O projeto de interesse social de uma das populações... Tem a campanha com o Pai Costa. O programa de interesse foi lá e falou do seu jeito... A pátria é este lá no bairro da monta. O cara tem que pensar ali é a habitação das galáxias do que ele faz. Existe uma luz que aqui é um ciclo, porque olha, olha o meu xergeo, é uma relíquia de uma galáxia muito muito passada, um poderoso, um poder espacial longo, musculoso e completo da temperatura, e isso é que ela me diz, a luz agora é esse sujeito, o xergeo, 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 o xergeo. Então acontece isso. Existe essa a história de cheia. Como está o tempo? Uma hora e meia. Uma hora e meia? Tem mais de uma hora e meia? Ah, não? Então já foi. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olá, aqui o Chupacá, agora. Dizem que ele ficou pastel de pata-craper aqui na terra. Outros fãs da plantação, então eles têm que fazer chacção e desolvando chacção. Então eles estão desejando as plantações todas. E daí eles se convivem para o que não usam telefone, e-mail, twitter, já vão fazendo desejo essa plantação de colagem. O que acontece? Será que vai atingir? 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 E eu posso falar para a pessoa que passei no espaço, ao trefer do cabelo. Não, é intercâmbio. Deve ter ela! É o que a sua caminhada é uma planeta Terra do mundo, ele é um planeta Terra do mundo. Vou usar que ter uma landa... em que morro de segurança, deugi-mandais espaciais, desculpa a dor de fora de uma motocicleta que está carrada, e um tiro que cai, desculpa a dor, morre de disciplines. Carro, mocno, quem... tipo de segurança está em que... desculpa a dor, vou parar choque lá no macai. A estulpa a dor só é o depurador da teréria que morre, E o cientista, porque ele diz que em falta de provas, é o vínculo, porque são destinados a ter uma demanda, ou seja, o livro é dolar. Eles querem um bilhão de dólares, por ano, para que eles querem esse valor, pra que eles querem na região, com doutoradas, que não querem a pesquisa. E eles conhecem o dinheiro que eu tenho conhecido. Os carregos são um pouco orgulhoso, cheios, pra ter rentes desse, pra ter gente, ó, pelo mundo encarralo, ter gente na vila de hoje, e eles vão pra contar. Pode ser que vai ter pessoas, e até não pensam, né. a descrição das situações e dos pais das situações, e o esterionado também, que promete em coisas ruins. Olha a história dele, que é da Terra. Esse livro dele, que é da Terra, é louca. A terra não é louca. A cabeça das pessoas que falam que são loucas. E a criadinha. E quando vocês definirem isso, quando vocês perceberem, é Atlântida. Olha a variedade de loucura. Despovoador e Atlântida. Mais uma variedade de mistura. Estevam legalizar, provar com outra história da Terra. Como que a gente sabe que tem Atlântida? Ser lixo nos Atlântida, não achar lixo. Não achar ruim na Atlântida. Não achar paz nos Atlântida. Não achar super gostado da Terra. Não achar só a Terra. E nem uma lua no cachorro, nem uma linda. É bom não saber o que chama desse tipo aí. Outros falam que existem seres de Atlântida embaixo da Terra. O que chama de corporais, pula lá e tira o que chama lá. O que chama de corporais, pula lá e tira o que chama de corporais. O que chama de corporais. É. Quando a gente pega uma base na lua, só os lunáticos. Tem os lunáticos. Tem base na tróxia que não vai vir, você acha que é mentira. Mentira. O que tem base nos oceanos? A ideia é boa. Mas é mentira, não é? Onde está o limite de Varginha? Onde está o limite de Varginha? Está é de Varginha e tem um bonequinho que fala de Varginha. Se você gosta de Varginha e mostra de produtos de interessante. Existe a informação da classe liberta. Compreender para o que é? Por que são descritos com baixinhos, com olhos verdes e por que são descritos assim? Por que é a forma mais popular? Literatura, cinema, sete cores. Outros livros, porque eles são erros snudos, e eles têm o papel e grande para pensar isso. E essa época, acho que era uma das mais engraçadas, eles têm que fazer a relação direta com a agenda. Eles têm o seu gênero. De novo, de uma carta, e todo mundo tem pouco, seguros do bom. Então, é uma carta mais a referência, é no seu nome. Logo! Isso aqui relaciona a isso que é viajante do tempo, não é extraterrestre. Se os nossos descendentes que vêm daqui a 500, 1 milhão de anos, eles vêm aqui visitar os netinhos. Não, netinho não, os anos passados. Eles chegam e falam, olha aqui, vai com o coelhinho ali. Algum fórum dele não vai conferir a química não existe na Terra. Existe isso. O famoso elemento químico não existe na Terra. Mas vai ter esperança. É pior que dizer que os coelhores são feitos de chocolate e falta de arroz. Agora, hoje os coelhores vão conferir o elemento químico que nós falamos. Hoje o olhão é cheio, o hormônio, o alinágio e o bobozinho. Aqui é e não só ver a... Não sei se. Agora a gente não viu muito, veio lá. Existe isso. Até aqui. Fui lá. E nós temos o que fazer mais. Vamos? A gente tem que fazer mais. Vamos? 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 Então, tem que ir na época, tem que ir para a vontade e não tem mais. Por que os extraterrestres ajudaram o líder e o seu casista? Os extraterrestres, por um lado alemão, já chegaram na live e falaram com o Pedro, e falaram, nós vamos agora conseguir fazer isso com dois blocos. Parecido. O que é o extraterrestre? O que é o extraterrestre? O que é que eles queriam ajudar na física aqui na Terra? Só tem uma explicação. A explicação física. Olha o aparelho da cadeira da Piauí, ele perguntou, nossa, a gente não pode se ajudar. Eu já falei, nossa, agora eu gostei dele. Tem uma outra explicação para os extraterrestres dos alunos? Não sei. Depois ele rolou na chave. Na hora do bem bom, o líder está banhando, não dá mais para ajudar. Eles deram fogo e saí afastas. É, como a raiva do outro discurso. É verdade que existe dentro da Terra a terrestre da constelação do planeta. Olha só, olha como ele fala o que eu tenho aqui. A constelação é a configuração que a gente inventou. O ser humano que inventou é a figura ativa. Não existe, na verdade, uma ligação entre essas três. Existem trilhões de trilhões de distâncias. Mais precisamente, pelas linhas e pelas. Aí que eu tenho a ideia. Olha lá, o Paulo falando, eu tenho certeza de que aquele vindo da Terra a terrestre está voltando ao traseiro da constelação do planeta. Ninguém é aqui no lugar da linha da constelação. É bom. Porque não tem que definir. Como as pessoas escolhidas do planeta a terrestre tem que comprar um cremate com eles? Obedidas? Existem em angustiações? 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 Até chegar perto dos outros livros, das coisas antigas, a gente já acha que tinha. Aliás, o sujeito falando mal dos egípcios, falando do racismo, e ainda falando que realmente sobre o Brasil, lá foram... E aí eu devolvo. É fácil falar o baixo. E se eu lhe entre nós passar mil anos, pode envolver, está vendo alguém esquisito? Pode! Pode, pode mostrar que também esquisito? Mãe, tem um bicho de surpreprego. No entanto da astronomia! Ah! Por que medo estranho que a história é? Por que medo estranho? Por que medo estranho? Isso é muito caro. ... ... ... Alguém, claro, você quer que seja um escovador? Sim, existem até regiões. Aquele caso, um documenta, calicópio, dividindo o escovador gigantesco, e ver com os caras escolhidos, e os sujeitos suicidados dos espíritas e os escovadores vão estar pela maneira da mesma. Existem certas que... Olha lá, esse também é o pastor Iván, que é o que eu quero dizer, considerando os discípulos do diabo, a história do leite do quartinho que ele sofreu, isso que foi, a moça fala de um demônio, mas depois foi transformada no interesse, e daí existem pessoas que falam isso, o diabo veio para a terra e aparece o diabo, o diabo veio para afetar as pessoas, mas ele está santo, sei lá como foi, é o certo, isso. Então na cabeça deles, eles acham que existe, então o diabo dá uma maquiagem e ele vê o mundo de novo, é isso que eles falam, o diabo tem que ver filmes, já tem que ver filmes disso. Olha lá, esse é o da diretora, o demônio que vai encontrar respostas, porque a NASA esconde a educação de Donald Trump nos Estados Unidos, que já tiveram os contatos com a nossa saída da internet, porquê que a NASA depende de verba pública e responder isso? A única resposta que eu consegui achar, responder algo que não existe é trabalhoso, então eles não conseguiam esconder. Mas eles esconderam, porquê? Olha lá o que aconteceu no espaço. O IP é lá no Tantrazeiro, porquê? Então, ao moderário, o que que isso aconteceu? Então, se quer que a NASA veja lá e monta as portas do IP é o Tantrazeiro no espaço. É a única explicação para a NASA esconder ao encontro de NASA estrategais de órbita. E a NASA esconde a NASA esconde nada. Tem o livro, Passivos Fachos, de Jamie Gordain, que uma das aleixões brasileiras foi publicada em 1968. na página 26 a citada afirmação do Dr. Ronald Reagan, agora já em 4. Ele afirma o que é, ele é digno, é um espaço que é. Ele é visto todo o espaço que gera um grande espectáculo. Está lá no livro a situação do Dr. Ronald Reagan. Em 1968, uma visão foi em uma SLCS e diz que a NASA esconde, e alguma coisa que a gente faz com isso. O poder é qualquer coisa. Quando as provas existem, pode confirmar que os extraterrestres estão pulando aí na Terra. As negras vão ser comprovadas, doentes ou doentes. Mas o controle espacial é a búfala de ciência, que nasceu na aurora da era espacial. Quando descuou, a era espacial devem nascer e pegar no peixe. Ali, elas provas. Quando vier de repente, a pessoa lá do outro lado, ele é indígena, é um pouco de mochar, e tem uma fotografia lá com a gente, a glória. E a ciência pode estar errada, os extraterrestres já podem estar aqui na Terra, e os homólogos estão com habilidade de mãos? Podem ver, podem ver a presença extraterrestre. Mas não daquela forma, não daquela forma louca, você não vai ver. Quer dizer, até o companheiro, o que ainda passou. A tecnologia da forma que apresentar, pode ter alguma coisa com o satélite, que é um fato, pode ser? uma câmera. na Ásia, etc. Uma vez, pediu verga para o Projeto 7, um deputado serviu e falou, pra que verga pra isso? Vai necessitar não confirmar ou equipar todas as extraterrestres que já estão a terra. Isso que os fólogos fazem. particularizam, ridicularizam o sujeito lá, e digam que precisamos de uma enferma para a gente pesquisa. E o fólogo fala, para que os EDs já estão aqui, não precisa pesquisar. Então, o Projeto só para a ciência, ridiculariza e não deixa que sejam soltadas mais verdes. e não deixa que sejam soltadas. Alguma pergunta? Alguma situação que testemunha realmente a ser exclusivo? E agora então? Uma, que seria devagar, o formato de trabalho, entendeu? Alguma pergunta? Nada? Aqui, algum contato? Algum e-mail? Não sei se tem um consultor estranho, pode me mandar na lá, eu faço a Análise, eu adoro esse negócio. a partir de todo mundo. Tem uma coisa para ele, que eu não pode me mandar, mas vou me mandar no espírito. Aqui, olá. Ninguém deseja essa história do famoso ED de Porta Grossa, que eu tive que ir em Porta Grossa. Pode ver o meu papai, no www.simulavergo.com Ele procura lá, tem toda a história, toda a aventura dele lá em Porta Grossa, e ele entrou em cumprir com os povos e ele procura lá em Porta Grossa. E se sair do meu papai, que é o 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 que é. Mas, eu tenho uma questão, eu tenho alguma pergunta, é um soldador da Santa Rosa, é um soldador da Santa Rosa, um soldador da Santa Rosa, esse livro que eu não tinha nada, pode ser um soldador de nada, pode ser um soldador de nada. Aqui, olha, o histórico, o que eu quero dizer é que nada do problema que existe. Olha, conta grossa é o processo em 54, os esboadores de conta grossa. O problema é que a sua cultura se espalhou em torceder a esse direito de rodar, se deduzou, ao lado da sua vida, o que importa é a conta grossa. Então ele diz, escreve no céu da jornada média, diz que é a A, B, C, tá? A água para, tem uma porta de água e a gente se espalhou. Volta. Aqui, a gente se espalhou. Eu fiz um prato de vidro e a roda de louvor, joguei, mandei para o livro para o grupo o fotografado do Paraná. Eu fiz um prato de vidro e a roda de louvor. Eu fiz um prato de vidro e eu fiz uma cor de vidro, eu fiz uma cor de vidro, eu fiz uma cor de vidro, e fiz uma cor de vidro. Eu fiz uma cor de vidro. Aqui, aquele está um pouco com o tempo, eu fiz uma cor de vidro, aqui dentro da minha exposição, olha a lua, eu vou botar dentro da lua, a lua atua e formou um cilindro. O UF o guarda de chanudo. O que mandava pra ele vai ser, o mal é que ele precisa de confiar e falar de publicar. Olha lá, o outro barco já é muito bom. Só porque a rádio não chora. A rádio não chora, ele não vai ser ainda. Aqui o mal é que pode ser, faz um tubo, pode ver. Não, eu tenho um lugar de árvore, e eu tenho um... Uma rádio não lembrava no papagal. A mistura, a mistura, parece que é a distração. Aqui, olha, essa imagem... Uma imagem atrás do Tim, aparece um objeto estranho, abriu um objeto estranho e termina-se. Aqui, olha, parece a base de atras. Uma mosca. Aqui, olha, decolando, subindo... Olha, o entrando lá pra... Quando eu leio, ele... Pshhh... Vai lá. Papago. Papago. Papago, que é que uma bonitinha... Uma bonitinha de... 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 Não, vocês escrevam uma carta... Uma carta de uma aula... Fechou uma coisa dentro de um outro envelope... A única pessoa era ver um envelope por um envelope... E eu acho que é insuísta, então, a carta de uma aula... Conspiração... Existe uma conspiração para responder as escrituras... Olha lá... Só que a Bécia é uma conspiração para provar os escutadores do interior... Para ver como a coisa é cultural... A coisa é folclore... Tem muita implicação... Então, olha a pergunta... A última da noite... Ah, a Bécia lembrou ali... Autologia já virou um negócio... Antigamente era só livro e revistas... Hoje tem causadas... Tem disco oito... Você vai lá esperar e não pode causar disco oito... Se tiver um envelope especial do ponto... Então, existe uma indústria... Poder... Estar... Os jogos... Tem uma indústria em cima... Que se beneficia... Desse concorre espacial... Então... E isso é por isso que acaba... A aceitação também... Faz alguma pergunta... E encerramos... Então, e encerramos... Eu agradeço a presença de vocês... Agradeço a paciência... Agradeço a quem falava demais... Não passou... A gente moriu dentro... Porque se quer áfila... E daí... Um momento... O cálculo lá... O cálculo lá... O cálculo lá... O cálculo lá... O cálculo aqui está dobrado... O cálculo aqui está lhe... O cálculo aqui está lhe cá.... O cálculo não... Por questões de umidade, a gente reservou um campo de futebol para se fazer uma observação. Porém, a gente vai ver a semana toda, que está barro, que tem muita qualidade. A gente vai jogar para falar. Veja o problema. Um, nós vamos destruir o campo. Segundo, vai supor a terra, molhar, vai ficar uma bagunça. A gente vai fazer essa conversa aqui, mas eu que abraço. E, então, quem tiver como abanho, segmentar, tem alguma coisa de boa coisa que a gente tem em processo de memória do colégio, já estamos parando, e a gente faz uma observação aí. Até aí, na hora de vocês... ... ... ... ... Obrigado.